Fala meu povo, mais um episódio do Podsport começando, o Podsport que você já sabe é um podcast original aqui dos estúdios da Olá Podcast São Paulo. Se você ainda não conhece a Olá Podcast, baixe o aplicativo da Olá Podcast ou vá lá no site deles, www.olapodcast.com e confira a infinidade de podcasts que você encontra lá. Lembrando que o Podsport está no Spotify, está no Deezer e está aqui no YouTube. História do like que você já conhece, deixa o like, ativa o lembrete, se inscreve no canal para sempre que sair episódio novo você ser notificado. Bom, hoje o papo é sobre CrossFit, CrossFit que apareceu no comecinho lá do Podsport com a Karô. Hoje a gente recebe aqui a Clara e o Mário, proprietários do CrossFit Sauros. Muito obrigado pela presença de vocês, espero que vocês adorem esse papo, eu estou super ansioso. O CrossFit está fervilhando com um monte de coisas, acho que há bastante tempo já fervilhando um monte de coisas. Sejam muito bem-vindos ao Podsport. Obrigado, obrigado pelo convite, a gente está muito feliz de estar aqui e pronto para poder desmistificar, falar e explicar tudo o que tem a ver com o CrossFit, que é basicamente a nossa vida hoje em dia. Exato, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e a gente está aqui abertos para qualquer pergunta. Vamos falar, porque você já começou falando da história de desmistificar o CrossFit, né? Cara, eu acho que todo mundo fala CrossFit, aí vem a imagem. Primeiro que eu já aprendi que quando você fala CrossFit não tem nada de pneu para o alto. Isso já é um ótimo início. Já fica louca que tem pneu para o alto, corda naval, aquelas coisas que não é isso. Mas acho que tem uma mística de CrossFit e ele lesiona. Eu tenho uma ideia do porquê disso, né? Porque o que vai para a grande mídia, o que chega nas pessoas, são os atletas de alta performance, que estão lá fazendo snatch, hang clean, que eu já estou até... É, eu já estou estudando. Porque não é que eu estudei, é que eu faço esses negócios dia a dia, né? E para mim não serve muito, porque eu estou do porro e machuca. Mas qual é o entendimento de vocês, o porquê disso, né? E explica um pouquinho também, a gente estava falando um pouquinho antes, sobre essa história do CrossFit como qualidade de vida, né? Como uma atividade física, enfim. Fala um pouquinho para a gente. Bom, vou começar então, né? O CrossFit, ele tem essa imagem hoje justamente por causa disso. A gente tem na grande mídia, quando você digita no YouTube o que é CrossFit, se eu vou treinar ou não, a primeira coisa que aparece são os atletas que estão fazendo essa modalidade para performance. E aí você está falando dos melhores do mundo, dos melhores do Brasil, dos melhores atletas que tem aí, que o pessoal encontra. A própria marca, que além de ser uma modalidade, é uma empresa, ela prega a qualidade de vida, acima de tudo. Hum, isso eu não sabia. É uma coisa que pouca gente sabe, né? CrossFit, antes de ser uma modalidade, é uma marca, é uma empresa. E a empresa, ela desenhou essa modalidade e hoje, se você vai num evento do CrossFit lá fora, eles inclusive têm médicos dando palestra, explicando, e toda a metodologia, ela é desenhada em torno de qualidade de vida. Todos os cursos que nós fazemos e tudo mais. Até para contar um pouco a história do CrossFit, ela nasceu a partir de uma pessoa que teve poliomielite e teve algumas sequelas e utilizou várias modalidades esportivas juntas, né? Começou na ginástica, para tratar as sequelas. Então, estava na ginástica olímpica, não era um destaque, começou a pedalar, aí depois começou a fazer levantamento olímpico, começou a misturar isso, ele começou a perceber que é o Greg Glassman, que é o dono da marca, ex-dono da marca. Tem polêmicas, a gente vai falar bastante sobre isso. E ele utilizou essas modalidades para se desenvolver, fisicamente falando. E ele começou a perceber que misturando tudo isso, ele desenvolvia várias capacidades ao mesmo tempo. E ele estava um pouco mais condicionado que o ginasta, que fazia mais força, ele tinha um pouco mais de mobilidade do que o pessoal do ciclismo, e começou a entender que se ele trabalhasse em várias vertentes, ele conquistaria várias capacidades físicas. Então, a partir daí, ele começou a desenhar os treinos de crossfit. Cara, que maluquice. É muito doido isso. E aí ele começou a treinar dessa maneira que o pessoal acha que é doido, né? Foi afinando a metodologia. E misturando tudo isso. E as pessoas começaram a achar interessante. Ele era personal, ele começou a lotar a agenda dele, começou a lotar os horários dele. E aí ele teve uma grande ideia que foi criar um site, foi em 91 isso, eu acho, que chamava crossfit.com. E ele postava o treino lá. E começou a ter milhões de acessos, tipo, numa época que a internet nem era tão difundida. Cara, como é que eu penso, né? Como é que o cara teve uma mente, talvez nem tenha tido uma mente empreendedora assim, as coisas. Esse cara realmente tem, a história dele tem muito. Ele é um cara que construiu algo com isso gigante, perto do que, sei lá, se eu criasse, talvez eu não chegaria tão longe quanto ele. E o mais, pra nós, né, que defendemos esse lado, o mais legal disso, é porque ele usou muito como propaganda, desde o início, o combate a doenças crônicas. Exato. Desde o início, combate a doenças crônicas, combate a doenças crônicas. Que hoje, gente, 70% das mortes, elas são ligadas a comportamento, né? Então, não aparece isso pras pessoas que não conhecem, mas se você estuda o mínimo da metodologia, é a primeira coisa que você aprende. O curso deles fala muito disso, né? Sobre você sair da faixa de doença pra uma faixa de qualidade de vida e pra você ir pra uma faixa, né, de uma vida mais atlética, digamos assim. Porque nesse quarto, né, de vida atlética até qualidade de vida, você, pra chegar numa doença, é um caminho muito longo. Entendi. E aí, como todo esporte nasce, ele começou a ter um viés também competitivo. Porque aí você começa a pensar num lado comercial. Eu acho que o negócio nasceu, por si só, de uma maneira que foi crescendo e se tornou comercial porque a demanda de gente, enfim. E aí, o que eu falei da visão do cara, a sacada do cara, né? Pô, eu vou ter minha marca, o cara só vai poder fazer o negócio com a minha marca, dessa maneira que eu criei. Aí eu vou criar produtos, vou criar metodologia, que aí eu vou ter os cursos, aí eu vou ter uma licença mega cara. E aí, enfim, desenhou. Mas isso a gente vai falar lá pra frente, né? A gente, aqui é assim, aqui é uma bagunça. A gente vai pra frente e volta e tal. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Vocês, como que apareceu a história do crossfit na vida de vocês? Vocês sempre foram praticando atividade física? Um era, outro não era. Como é que apareceu isso antes da crossfit salva? A gente, eu sempre fui praticante de atividade física, sempre gostei. Então, eu jogava uma bola ali, jogava um vôlei aqui, corria, fazia academia e tal. E eu, um amigo meu me apresentou o crossfit. Eu olhei aquilo e falei, mano, que bagulho de idiota. Falei, que nada a ver. E passou. Isso foi, eu me mostrou no YouTube. Falei, legal, legal, passou. Na frente da minha casa, do lado da minha casa, abri um. Eu moro na zona norte de São Paulo e tal. Aí, o cara, crossfit ZN, abri um. E eu passei na frente, acho que até tava junto com ela já, no carro, a gente já namorava. Falei, nossa, um negócio lá que o Conrado me falou e tal. Que legal, tal. Ah, vamos fazer uma aula, vamos fazer uma aula. Falei, ah, vamos, né? Tá meio assim de academia, vamos mudar um pouco, vamos ver como é que é. E a gente marcou uma aula. Ela não era muito do treino na época. Hoje ela é muito mais que eu. Ela eu acompanho nas redes sociais, por favor de Deus. Ela é muito mais que eu hoje do treino, mas eu que faço desde os 20 anos, eu me exercito, né? E a gente fez a aula, né? Engraçado que eu quase não fui na aula nesse dia. Quase, foi por muito pouco. Eu tava num dia ruim. Aí eu falei, ah, não vou não nessa aula, não tem nada a ver. Ela me convenceu de, vamos, 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 vai, você já marcou. Falei, ah, vamos. E na primeira aula eu me apaixonei. Falei, cara, isso é maravilhoso, isso aqui é muito legal. O que que rolou? Você lembra o que rolou nessa primeira aula? Não me alou um peso, viu? Não, não peguei nenhum peso. Agachamento livre, é squat, corrida dentro do box, dentro do espaço, acho que querobel e abdominal. É o dinamismo do negócio. O dinamismo. O cara que tá acostumado na academia. O cara que me deu essa aula, que é o Marcel, ex-meu, ex-coach, ex-treinador e tal, nesse sentido, ele, a aula dele é muito boa, o atendimento dele foi muito bom, explicou, no final se todo mundo explicou como funcionava tal, tal, tal. Acabou, levantei eu e mais um, né? Quanto é o anual? Foi, tá bom, vou fechar. Eu pago, tipo, R$100 de academia, R$270 na época, R$250, sei lá, na época. Em 2013. Super recente, cara. E aí, e aí eu, meu, ela na hora não fechou, ela tava fazendo academia, fazendo Muay Thai e tal, não fechou toda academia e tal. E aí eu comecei a entrar nesse mundo e eu tava apaixonado, cara. Eu tinha menos dor do que eu tenho hoje. Já tinha uma dor ou outra e tal. Era mais novinho, mais novinho. Era mais novinho. Pela idade, não é pelo crotchet. Não, pior que eu sempre tive dor, cara. O pior que é o bizarro é isso. Nossa, bem lindo. Eu reconheço o irmão na figura. E aí, cara, eu me apaixonei. Aí você começa a viver um pouco desse mundo e eu não só falava disso, mas eu, pô, o crotchet é legal e tal. Ia rolar uma competiçãozinha de não sei aonde, que era muito menor no Brasil do que é isso hoje. Vamos lá ver? Vamos. Ela foi comigo. E ela começou a querer também entrar e ela acabou, ela pode falar melhor, se matriculando em outro lugar. Em outro? Não era da mesma coisa. Não, não. Por causa de trabalho, de logística. Que é bom também, né, cara? Mas tudo junto, meu. Pô, tem o seu, cada um com o seu momento. Mas conta, Clara, como é que foi o seu... Não, então, ele... Ele tava já, né, treinando, acho que ele entrou em fevereiro, se eu não me engano, fevereiro... Abril de 2013. Eu entrei em agosto de 2013, né? Não foi tanto tempo assim que eu demorei até, mas foi no... O TCB tá rolando agora, esse final de semana, que é onde eles encontram o atleta mais bem condicionado do Brasil. E a gente foi ver o TCB, que era, na época, era em Barueri. E a gente, meu, eu achei maravilhoso. E ele falava com os amigos dele, o olhinho brilhando. Eu falei, meu, eu quero fazer... Só que, onde ele treinava, a primeira aula, ela começava meia hora, tipo, seis e meia. E eu tinha que estar no trabalho às oito da manhã na Vila Mariana. Aí eu fui próximo do meu trabalho, encontrei a Angara 193, que é o quinto boxe do Brasil. O dele é o sétimo, o meu era o quinto. E a gente começou a treinar. E eu era horrível. Eu não conseguia fazer nada. Eu chorava. Tipo, eu era desesperador. Mas então nem pensar em competição, nem nada nesse momento aí. Era só pra ter atividade, fugir da academia, da monotonia da academia. Eu lembro que, assim, na academia eu não conseguia fazer nenhum tipo de trabalho. E eu era daquelas meninas que falavam, ah, não quero pegar muito peso que eu vou ficar muito grande, sabe? Ah, ali quem tá ali fora, ali, ó, dona Camila Folhas. Não quero pegar muito peso pra não ficar grande. E se eu pegar muito peso, eu vou ficar imensa. Quem vê a gente hoje, não imagina como começou. Porque inverteu total. Eu sempre gostei muito, tive facilidade no começo. Porque treinava, fazia barra livre, já corria. E ela não conseguia fazer nada. Hoje é o contrário. Hoje eu não consigo fazer nada. E ela que tem uma facilidade em tudo. Eu lembro que eu falava comigo mesmo, mentalmente, assim, numa corrida de 400 metros. Eu tinha que falar, eu vou até a esquina, eu vou até a esquina. Aí eu ia até a esquina, agora eu posso andar. Aí eu ia até a banca andando. Aí não, agora eu vou voltar tudo correndo. Era muito difícil pra mim. Só que eu acho que tem muito a ver com a metodologia. Principalmente essa galera bem do começo, assim, né? Que antigamente, até nessa época, pra fazer o Level One, que é o curso da CrossFit, o pessoal tinha que ir até o Chile fazer. Ou até os Estados Unidos. Não tinha no Brasil. Então, era uma galera que amava muito o esporte. Tava muito afim. Nem tinha tanto essa questão de business, de grana e tudo mais. Então, era um povo muito apaixonado. O Marcel, o Bruno, o Luiz, que é da Angar, que me dava aula. Então, eles traziam toda essa essência do CrossFit. Não, você vai conseguir. Treina que você desenvolve. E ficava do lado, incentivando. Os box, eles eram muito simples, muito simples. Era assim, era até meio bizarro. Porque uma academia maravilhosa. Era 150 reais. A gente pagava 250, 300 nessa época. Pra treinar no lugar de chão. Exato. Cheio de magnésio no chão. Só que a questão do professor te incentivar, a comunidade, os alunos se falando, as pessoas se importando com o que você tá fazendo e com a sua evolução, aquilo vai te dando um gás. E aí, eu comecei a evoluir. Você falou um negócio que eu acho que é a grande sacada do CrossFit. É a comunidade. Quem você fala, quem você conhece do CrossFit, irmão, você não fala... Eu posso até falar mal das coisas que acontecem aqui do CrossFit entre meus amiguinhos do CrossFit. Mas você não abre a boca pra falar mal do CrossFit. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos isso. E isso ajudou muito nesse começo. Muito. A expandir, né? Na verdade, acho que tudo que você é construído no CrossFit, tudo parte da comunidade. Da comunidade, exato. Hoje, até um pouco menos, eu acho culturalmente falando, mas lá no início era muito desafiador. Então, todo mundo que acabava gostando da modalidade X anos atrás, era o tipo de perfil de pessoa que não desistia tão simples, tão fácil. Como tinha uma demanda grande, falar de negócio, tinha uma demanda grande pra essa galera. Então, a pessoa que não é pra mim porque eu tenho mais preguiça, por exemplo, não fazia falta, enchia mesmo assim o boxe, porque o desafio me encantou, encantou ela, encantou uma série de pessoas que estão aí até hoje. Mas tudo é baseado na comunidade. Você até é desafiado, você tem o que de, ah, querer fazer melhor com o seu amigo ali naquele momento. Mas naquela época, hoje também tem isso muito, né? Aquela época era muito gostoso, porque treinar junto, faz junto. Um dia você ganha, um dia você perde e tinha essa relação com as pessoas é que fez eu gostar muito rápido. Eu, em um mês, no meu primeiro mês de cross, eu fiz amizade com todo mundo do boxe. E eu, nas academias que eu fiz, a academia... Cada um com o seu fone, com o seu treino. E eu sou um cara mais quieto no começo. E lá não, lá naturalmente você tá inserido no contexto. E isso faz as pessoas ficarem. Isso aí, se a gente acelerar e vir hoje, é o principal. Tudo se constrói em cima dessa comunidade. É do Greg Glesman, né? A frase que fala que o crossfit, ele é um negócio de relacionamento. O crossfit business, né? O crossfit, a academia, o boxe, ele é um business de relacionamento. Ele não é um business de, sei lá, vender chocolate ou vender qualquer outra coisa. Não é um produto palpável. Você entendeu? A pessoa quer estar no boxe de qualquer... Não vou treinar, mas eu vou estar lá com a minha galera do boxe. Então a galera do meu boxe vai na festa. A galera do meu boxe... Exato. Então, meio que vira tribo ali da história do boxe. E logo nesse começo, eu lembro uma coisa que me marcou muito, né? Tem o Open, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre... Vamos falar sobre tudo. O Open é a primeira etapa do Games, que é o Mundial do Crossfit, a Copa do Mundo do Crossfit. E o primeiro... Um dos primeiros Opens que eu participei, teve um odd, o último odd, que era Remo. Que era o concept, né? Calma aí que o odd, eu sei. Workouts of the day. Exato. Ah, moleque! Treino do dia. Eu fiz um dia. E tinha Remo. E Remo é muito caro. É um equipamento... Hoje tá 15 mil reais. Não eram todos os boxe que tinham. E surgiu... No boxe que eu treinava, tinha, né? E surgiu uma corrente muito bacana entre os donos de Crossfit. Meu, quem tem Remo, abre o espaço pro meu aluno treinar, pra ele poder validar o Open. Então, assim, imagina... Sei lá, as academias tradicionais. Um recebendo o aluno do outro... O cara da Bodytech e vai pra companhia atlética. Exato, exato. Então, assim, isso é muito bonito. Porque, pô, os caras são concorrentes, eles estão se falando. A gente tem um grupo no WhatsApp, Donos de Boxe do Brasil. Mas até hoje é assim? Sim e não. Sim e não. Sim e não. Tem um lado de comunidade, sim, mas é natural. Quando você inicia... A gente tá falando de quatro anos de Crossfit no Brasil. Entrou em 2009 e a gente tá falando de 2013. 14. Era um movimento pra todo mundo crescer. Exatamente. Exatamente, então, mas é natural. Quando se cresce, a gente... Hoje, lá na época, um puta chute tinha 100 boxe de Crossfit no Brasil. 100. Hoje tem 1.500. Sem contar, né? É, sem contar os Cross Trainings, que é uma marca, né? Às vezes usa a mesma metodologia e tudo bem. Mas a gente tá falando de boxe que você afiliou em algum momento, a gente sabe que afiliou. Então, é diferente. É natural que é diferente. Existe concorrência, existe gente que nos fala, gente que tem rusga, existe sócio que não sei o quê. E quando começa, tem esse lance muito gostoso no início, né? E a gente pegou uma fase muito legal. Uma fase de crescimento muito forte de business e de marca e de conhecimento da galera, com uma comunidade muito bacana. Então, você ia num campeonato, você via lá a mesma galera que você ia ver no outro campeonato, seja de atleta, amador ou não, e galera que tava lá pra assistir. É basicamente os mesmos rostos, assim. Isso é legal, é gostoso, né? Essa história de todo mundo querer crescer junto, né? Acho que lá na frente, hoje em dia, muito provavelmente, deve ter sócio que brigou, cada um abriu um, pô, e aí meu concorrente, aí tudo. Isso aí, acho que o business, ele vai crescendo, não tem jeito, a concorrência aparece. E aí, vocês se apaixonaram pelo crossfit, né? Pelo visto de uma maneira arrebatadora. E quando surgiu a ideia, vamos abrir o nosso então. Já que a gente ama o negócio, vamos abrir o nosso porque... Eu tinha, a gente não era da área, nem eu nela. E eu tinha empresa, eu tinha uma empresa na época, e enfim, até ganhava um dinheiro razoável, empresa familiar, um monte de rolo de era sócio do meu pai, desfez sociedade com meu pai, depois fiz de novo, enfim. Mas a minha vida era bem estável e tal, mas eu não era muito feliz no trabalho, sempre até falei isso abertamente, falei, ah, isso aqui é trabalho pra mim. E aí, quando eu começou, e aí eu tenho um pouco de empreendedorismo no meu sangue, naturalmente. Aí eu comecei a olhar e fiz aquela conta de padaria, né? Falei, meu, tá indo bem as coisas, né? Se eu fizer um desse e fizer X alunos e acontecer tal coisa, pode ser um bom negócio também. Mas eu não tinha dinheiro pra investir na época e tal. E eu decidi, um ano depois eu comecei a treinar, nem um pouquinho menos talvez, a me matricular na faculdade. Então eu comecei a fazer faculdade. Falei, é bom, vou fazer faculdade, porque eu gosto disso, talvez eu quero trabalhar com isso no futuro. Mas a partir do quê? Do terceiro mês, sei lá, sexto mês, eu falava pra ela, eu vou abrir um box de crossfit um dia. Acho que em 2013, ele falava, eu vou abrir um box. Quando começou, meu irmão. Três, quatro meses de cross. Foi uma paixão arrebatadora mesmo. Eu falei, não, vou abrir um box de crossfit, eu quero trabalhar com isso aqui, vou abrir um box de crossfit um dia. E acelerando um pouquinho o tempo, né? Eu tava na faculdade, muito antes do que eu imaginava até, me deu no saco um ano, 2015, isso me deu no saco na minha vida profissional. Falei, cara, não, vamos largar tudo e vamos fazer outra coisa. Eu e você, vamos, vamos. A gente falou, vamos morar junto, vamos lá, vamos pros Estados Unidos, vamos fazer alguma coisa diferente, cara, vamos mudar a nossa vida. Manutenção. Falou, falou, falou e não falou o que que era. Eu tinha, eu queria, nem me passou na cabeça, eu tinha um negócio de manutenção de brinquedo pra buffet infantil. É, bem específico, né? Por isso talvez tenha passado. E ele é formado em rádio e TV. Eu sou formado em rádio e TV. Quem desiste, quem desiste, pesquisa. Eu trabalhei muito tempo com ele como vendedor, antes de tudo isso aí. E aí eu fiz intercâmbio, voltei, aí eu montei a minha empresa lá, enfim, resumindo uma história muito longa. E eu assumi a manutenção disso, que era um bom, era um nicho bom. Nenhuma empresa dava manutenção que a empresa do meu pai dava, então eu peguei, ele terceiro usou comigo, eu garanti meu custo fixo e vamos crescer. Foi bom pra ele, porque ele tava de saco cheio de cuidar dessa parte, foi bom pra mim, porque eu falei, eu vou ter uma empresa e ganhei dinheiro com isso, e enfim, mas cara, era um pé no saco. É, não deve ter muita emoção. Não, e é bife infantil, sábado me ligavam. Não era, né? Churrasco, a gente tava em churrasco, ligavam, ai o elevador quebrou. Dominguinho, 4h da tarde. Na hora da perna. E meu funcionário que fiquei sabendo que me roubou porque fez manutenção por fora, essas coisas, né? Sim, sim, sim. Trabalharam, aquelas coisas. Eu tinha 12, 13 funcionários, pião na rua e tal. Cara, me deu no saco. Falei, não, não aguento mais, não aguento mais, não aguento mais. Aí a gente mudou a nossa vida. Aí meu pai falou, não, aí eu lembro, voltando, né? Aí meu pai falou, não, você não quer abrir sua academia que você fica falando? Meu pai nem sabe o que é crossfit. Eu falei, ah pai, quero, mas eu tinha X reais. Falei, não tenho dinheiro, eu vou fazer da minha vida. Ele falou, compra a sua parte da empresa com um carro velho, mas eu não tenho o que não há pra falar. Parcelou lá, foi bom pra ele também, mas de pai pra filho, né? Sim, sim. É, vale, mas vale pra quem? E aí ele, não, eu te ajudo e tal. E aí ele, né, fiz um negócio lá, um acerto com ele, fiquei mais três meses lá e comecei a procurar ponto. Comecei a procurar ponto no meio do ano, maio, assim, de 2015. E procura e procura, aí nisso eu tinha em contato a galera que treinava, amigo meu, que queria investir e tal, tal, tal. Fechei uma parceria oficialmente com o Fabrício, que é meu sócio até hoje. Falei, Fá, você queria, gente, você comentava de vez em quando, ele fazia também, amava. Ele falou, mano, vamos, vamos, eu tenho dinheiro, vamos fazer, metade, metade, vamos fazer, vamos fazer. Comecei atrás, comecei atrás, comecei atrás. Aí eu achei um ponto na Vila Maria, perto de onde eu moro até hoje, e falei, fecha, vamos fechar aqui. Lembra disso? Vamos fechar aqui. Do lado de uma igreja. Desculpa te interromper, a Clara junto nisso tudo. É, sim, sim. Ela tá, você quer contextualizar a sua vida nesse momento? Era junto, mas... Quer contextualizar? Fala, contextualizar. A Clara não tinha nem começado a fazer faculdade ainda. É, não tinha. Eu trabalhava na Colgate, né, e até então eu tava inserida dentro desse sistema corporativo. Né, a minha família é toda empreendedora também, minha mãe, meu pai, tudo. Eu tenho um pouco desse ímpeto empreendedor também. Só que, meu, eu tava super confortável, eu tava num cargo bom, ganhava um salário bom, tinha um carro da empresa, que ia ser meu depois de X tempos. Tava super tranquilo, assim, pra mim. E aí eu comecei a aspirar na minha vida profissional, subindo a empresa. Subi e treinava pra caramba. Nossa, essa época eu tava treinando igual uma louca. Aí eu era meio atleta. Decidi ser atleta essa época. E aí eu tinha fechado um intercâmbio pros Estados Unidos, pra San Diego, pra poder fazer um curso de business, pra voltar pra empresa e virar gerente, virar... Sempre pensando ali em crescer dentro da empresa. Aí eu tinha conversado com um chefe meu, e tinha a possibilidade de fazer uma licença não remunerada. Então eu ficaria quatro meses fora, não ganharia o salário, mas voltaria no meu cargo. Bonitinho. Só que bem nessa época o dólar começou a disparar. Disparar, disparar, disparar. E aí a minha passagem tava pra novembro. Mais ou menos em julho, agosto, meu chefe falou que não ia rolar a licença não remunerada. Fui falar com o VP da empresa e tudo mais, falei, poxa, mas eu fechei o intercâmbio porque tinha essa possibilidade e não tava nada escrito, né? Mas eu tava confiante que ia rolar. Ele falou, meu, não dá, a empresa tá passando por um problema um pouco complicado. Ele falou que você pode fazer é pedir as contas, e aí quando você voltar a gente volta a conversar, mas eu não posso te garantir a sua vaga ou o emprego. E aí eu fiquei meio chateada, né? E sou a Ariana, a Ariana é meio cabeça dura e birrento, né? Aí eu falei, ah, então tá. Aí eu conversei com o Mar, conversei com o meu pai. Aí eu falei, quer saber, eu vou pedir as contas. Vou fazer o intercâmbio aí. E aí eu falei, mas o que eu vou fazer quando eu voltar? Isso, você procurando o seu ponto. Exato, dois doidos, né? Exato. Enfim, eu tô esperando. É que eu sei o final da história que deu certo, mas... Aí eu não tava fazendo a faculdade, ainda tinha a intenção de fazer a faculdade. Quando ele começou a fazer a faculdade, eu quase comecei a fazer junto, mas aí eu esperei um pouco. E aí eu falei, meu, mas eu não vou poder trabalhar com o CrossFit, porque eu não sou formada, né? Aí eu não tô na faculdade, não posso nem estagiar. E a gente tinha um projeto de ter uma lanchonete dentro do box. Aí eu falei, eu vou tocar lanchonete, então. Então eu toco lanchonete, ganho um dinheirinho com a lanchonete, enquanto a minha vida vai se estabilizando. Só que aí eu tinha um intercâmbio, que eu não queria abrir mão também. E ele é super apoiador, assim. Não importa, vai, tudo bem. Foi loucura, velho. Foi loucura. Mas ele falou, meu, a gente abre, a gente monta a lanchonete, e o meu intercâmbio tava pra novembro, a gente inaugurou em outubro, né? Eu fiquei um mês na Sauron. Abriu, valeu, vai lá. Valeu, galera, tchau. Aí eu fui fazer o intercâmbio, porque era algo que eu sempre quis na vida, ele já tinha feito. E ele, meu, ele me apoiou de uma maneira que eu acho que ninguém apoiaria. Tipo, porque eu larguei ele lá na Sauron, se não podendo. Não nesse momento de estresse total, né? Que abriu um negócio, abriu, enfim. E acabei indo, pedi as contas da Colgate. Acabei abrindo mão do salário, de tudo. Eu tinha pra ganhar nada, nada. Na época eu ganhava acho que oito paus, saí de lá com a mão na frente e outro atraso. Só pra nada. Só pra nada. Fui pro intercâmbio com nenhum dinheiro também. Aí eu fui garçonete, fui faxineira, fui... Ah, tudo aquele rolê da galera do intercâmbio. Qualquer coisa que precisasse eu tava fazendo dentro dos meus valores. E aí quando você voltou, já tava... A gente tava rico já. A gente mentira, não. Obviamente não, mas já tava as coisas muito bem encaminhadas. Tava, tava. Você já formado? Não, eu tava, eu estudava ainda. E eu sou um cara consciente. Então eu contratei alguém pra montar o treino pra mim. Contratei... Eu queria não dar aula. Eu queria aprender. Ele era estagiário do box. Eu queria estagiar. Ele era o recepcionista, eu estagiário. Eu combinei um salário, não posso reclamar, mas simbólico com o meu sócio. Porque ele não ia trabalhar do meu lado e tal. Ele era só investidor. Exatamente. Ele investiu, eu investi junto. E aí ele, cara, meu irmãozão. Não tem nem o que falar dele. Só coisa boa. E... Mas eu falei, você é o estagiário aqui, eu vou, enfim. Só que você, na época, não tinha tanta mão de obra, vamos chamar assim. Então eu não achei professor suficiente. Então eu peguei poucas aulas, peguei. Falei, vou aprender aqui fazendo, né? Mas peraí, deixa eu te interromper. Você falou que não achou professor suficiente. Já tinha um número grande, assim, de alunos, já nesse começo? Não, mas você tem que montar a grade horária, né? Ah, tá, tá. E aí você tem um aluno, o professor tem que estar lá. Entendi. Então você monta essa grade e você respeita isso. A gente cansou de ficar lá e aí, tipo, não ter aula. Não ter aula. Mas tinha que ficar disponível, né? A grade tava lá. Entendi. Então eu peguei as aulas que eu não achei ninguém pra dar. Eu peguei uma... Contratei o Henrique, que tá comigo até hoje também. É meu sócio hoje em dia, até na outra unidade. É pra ser o meu head coach, que a gente chama, montar o treino, coordenar a parte técnica, porque eu não era suficientemente capacitado. E pelo CREF você precisa ter um responsável. Perfeito, exatamente. Além de tudo... Não, a gente fez tudo bonitinho. E eu peguei uma pessoa que não ia... Lembra, eu peguei o seu amigo que eu esqueci. O Leandro. O Leandro. Ele não era do cross, mas era uma pessoa que era confiável. Eu falei, vou pôr ele aqui dentro pra ele aprender junto. E ser o responsável técnico. Ele era formado. Bateu o CREF aqui. E, uau, vamos juntar. Eu ia pagar o negócio pra ele, mas ele saiu na primeira semana. Ele olhou... É. É que não era da... Não era do cross. É, mas... A gente é paixão. Exatamente. Enfim, no final, aí eu chamei o Henrique, eu tinha feito um acordo com ele, refiz. Falei, vamos fazer assim, então? Vamos junto? Ele falou, vamos junto. Eu, Henrique e o Lucas, que estão comigo até hoje. E a Lili. Que a gente, infelizmente, não deu certo lá no início também. E aí, enfim, começamos e eu dava aula, as mais vazias eu tentava dar, né? E aprendendo, estudando. Já tinha feito o curso da CrossFit, que é... Lá fora você faz o curso, você pode dar aula. Aqui, obviamente, não é assim e tá certo. Tem que ter a faculdade. Faltava um ano pra me formar. Então, eu era o estagiário e quando eu precisava, eu tava dando aula, enfim. Especialista já em CrossFit no primeiro nível e tal. Exatamente, tem nível 1, nível 2, tá? Hoje eu tenho 55 cursos da CrossFit. Tá, então calma aí, calma aí que eu acho que eu... Eu pulei, não, eu mosquei aqui no negócio. Não sei como é que funciona hoje, mas eu sei que tem a história... Você já citou sobre a história da marca CrossFit. Isso. Vocês já abriram com esse nome. Sim. Exato. Você paga pra... CrossFit Salve. Exatamente. Você paga pra usar o nome do CrossFit. O Diogo quer abrir o CrossFit, Diogo. O Diogo precisa fazer o Level 1. Tem que ter esse curso. Eu, como proprietário, não interessa se eu sou formado ou não. Pra eles não. Se vai ser sua, sim. Ah, tá. O dono tem que ter. Exatamente. Ou você pode pagar um coach seu, só que aí o seu box vai ficar no nome desse cara. E esse cara pode pegar esse nome e levar pra qualquer lugar. O nome acaba sendo dele, legalmente falando. Lá fora, né? Então aí você faz esse Level 1. Eu já tinha feito também em 2014. Ficou viciado mesmo. Ficou. Eu comecei a faculdade, aí já abriu um dos primeiros no Brasil. Um amigo, meus amigos, abriu, abriu, abriu. Não, acabou assim, ó. E eu comprei uma da manhã, meia-noite, no celular. Falei, não, vou comprar. Eu não tinha nem dinheiro. Falei, vou comprar. Ficou um amigo. Mil dólares. Na época era dois mil reais, tá, gente? Na época era mais fácil. Era bom, era bom, né? E aí eu paguei uma parte lá e um amigo meu que tava dormindo, que era meia-noite e meia, ele não conseguiu comprar de manhã. É porque eu tinha acabado. Ela acabava muito... Hoje é muito fácil de fazer, hoje é muito tranquilo. Então eu fiz o curso, eu fiz o curso, eu fui padrinho de casamento do meu primo no mesmo final de semana do curso. Foi puxado. Eu dormi uma hora pra ir pro curso. E assim, a crossfit, ela... Mas porque não tinha data. Não tinha. A crossfit, ela... Ela é uma marca e ela tem uma parte de proteção legal, assim, bem bacana. Então, por exemplo, pra abrir um box. O Diogo quer abrir um box. Então ou você faz um level one e você entra com a application lá pra você ter o seu box, né? Ou você contrata alguém que tem um level one e que vai... Seu responsável. Exato. Responsável perante a crossfit, né? E quando a gente foi abrir o box, tem um... Hoje tá dois, duzentos e cinquenta dólares. Mas na época era três mil dólares a filiação anual. Então por ano tem que pagar esse valor pra empresa. Hoje já não é tão mais baratinho, né? Não é. E além disso, nenhum box no mundo pode ter o mesmo nome que o seu. Então a gente pedalou muito pra encontrar um nome. A gente queria crossfit Thunder, já existia. A gente queria crossfit Force não sei o quê, já existia. E a gente ficava mandando vários pedidos de nome. A crossfit negando, 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 negando. Porque já existia. Já existia. Ou similar também não podia. Ou similar não podia. E aí teve... E foi bem numa época de transição, onde também não podia colocar nome de bairro, cidade, estado e país. Você entendeu? Então a gente tem a crossfit... Existe a crossfit Moema, por exemplo. Mas eles foram antes. Foi antes disso. Mas a gente não conseguia mais usar esse nome de... A crossfit criou essa regra, mas come muita bola até hoje. Eles não se ligam ao turismo até hoje. Tem uns que abrem e conseguem. Então, aí a gente ficou assim, quebrando a cabeça. A gente mandou umas três, quatro vezes, né? Aí um dia a gente mandava nome. Aí a gente falou, meu, que nome a gente vai pôr? Foi difícil, né, cara? É. A reforma rolando, hein? A reforma rolando, né? A milhão. A reforma rolando. Aí a gente tava... A gente curtia muito o campeonato. A gente ia pra Goiânia competir. Goiânia não, pra Brasília competir. Pintava um campeonato, a gente ia. E aí a gente começou a pensar, meu, tem que ser um nome forte pra grito de guerra. A gente começou. Tem que ter sonoridade, né? Exato. Nunca foi um grito de guerra, mas tem que ter sonoridade. Aí a gente começou a ficar falando nomes de várias coisas, assim. Rino, não sei o quê. E aí veio, tipo... E foi uma época do Jurassic World. A gente sempre gostou muito desses filmes, né? Sim, mas... De ação, aventura. E aí a gente começou. Crossfit Dino, Crossfit não sei o quê. E Sauros, de dinossauros. A gente ficou Crossfit, Sauros. Aí, no quarto, assim, os dois, doido. E aí pegou. A gente mandou, aprovou. E a gente falou, pô, vai ser esse. Que legal. Então, cara, assim, falando de Crossfit, né? Da marca Crossfit. Teve um bafafá recentemente. Qual foi esse bafafá? Explica aí. Foi bem no auge da pandemia, eu acho, né? Não sei se no auge, mas enfim... O pessoal sempre caçando coisa pra fazer, né, cara? O que aconteceu, começou... O Crossfit, ele é meio polêmico, como marca, talvez, né? Mesmo a gente que é inserido e gosta muito, tal, tal, tal. E eu acho também que todo gênio, tipo, vai, trazendo pra Steve Jobs, trazendo pra essa galera, né? O próprio Greg Glassman. Eu acho que a pessoa que ela é um pouco gênio, assim, eu considero, pode ser uma paixão. Ele é um pouco ácido, ele tem uma personalidade, você entendeu? Eles são... Quanta esporrada que ela não tomou, né? Exato. É, exato. Não tô justificando nada, mas eu acho que essa galera que é um pouco fora da curva, eles têm uns parafusos soltos, assim. É, mas vamos primeiro contar o que aconteceu, né? É, o que é que é? Qual foi o rolo? Exatamente. O criador da marca, que era o dono da marca, o único CEO da empresa, que é o Greg Glassman, ele fez... Foi na época do George Floyd, né? Do Black Lives Matter, tal, tal, tal. E ele fez... Tava todo mundo muito na rede social, né? E muito a flor da pele, né? E ele fez um comentário muito infeliz, que eu nem vou lembrar o comentário agora. Que era o Floyd de 19. É, eu não vou lembrar, mas foi um comentário muito infeliz. Muito infeliz. Sobre o episódio do George Floyd. Exatamente. Ele é um senhor de 60 anos, 70 anos, branco, tal, 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 rico pra caramba. Não, na época só pra... Tava rolando a Covid-19. Era uma pandemia a Covid-19. E aí veio esse movimento, né? Black Lives Matter. Então, ele acabou comparando esse movimento a uma outra pandemia. Foi meio zoado o que ele falou. Ele falou, ó, agora a gente tá com o Floyd de 19. Que é como se fosse um... O problema do... É, tipo... Como se fosse um problematizando a mesma coisa que a Covid. Exato. Falando que era o mesmo movimento. Ele era meio contra esse lance, tipo... Não contra a Covid, mas ele falando muito de se exercitar e não podia sair de casa. Ele era meio contra essa... Culturalmente falando, a CrossFit, ela tem ideias fortes. Exato. Muitas que eu vou concordar e outras que talvez nem tanto, natural. Uma das ideias deles é... Tô chutando aqui porque eu não tô na cabeça das pessoas e cada um pensa por si. É que você talvez não... A máscara seria as necessárias se você se cuida. O exercício vem primeiro. Exato. Talvez isso. E o que eu concordo em partes, né? Acho que teve um caso aí que não dá pra você ignorar. E teve um momento que ninguém sabia o que era o lance. Exatamente. Exatamente. Então você sentia, talvez, que a postura da empresa era mais essa. Não, vamos abrir porque o exercício vai te salvar. E aí não dá pra saber se era um pensamento comercial, porque agora eu tô perdendo dinheiro. Exatamente. Ou se era um pensamento idealista mesmo da saúde. Exatamente. Eu acho, pra ser bem sincera, eu acho que é muito mais um pensamento idealista. Porque ele não tem medo de chocar. Tanto que no CrossFit Games, que é o chamariz da marca, ele tesourou umas coisas cabulosas, assim, ele parou de investir no Games, ele parou de 2018, 2019, ele criou uma... É, o Games é o campeonato mundial, né? Aí ele criou a CrossFit Health, ele queria dar mais ênfase nessa questão de saúde, wellness, bem-estar, e começou a meio que tesourar algumas ações... De performance. De marketing e performance. Então assim, eu acredito, Clara falando, tá? Que é muito mais um pensamento idealista do que comercial. Não querendo defender a marca ou o cara. E ele não tem medo de se mostrar. Ele em si, não parece que, obviamente, quando você tem muito dinheiro, talvez você não ligue nesse sentido. Mas ele em si, não parou tanto que ele vendeu, ele não fez jogo para vender a empresa, ele vendeu a empresa depois disso. Ele fez esse comentário, e aí, uma comunidade que é um pouco fechada, como é o CrossFit, né? Não fechada que ninguém entra, mas tem um mundinho de CrossFit, né? O culto do CrossFit. A comunidade reage. E no Brasil, a gente tem, é muito forte, acho que até, a cultura de vacina, essas coisas, que é muito bom. Então, quando acontece um negócio desse, acontece um negócio desse, a galera reagiu muito forte, né? E aí começou muita gente desfiliar. Vai uma opinião minha. Aproveitaram o rebari para não ficar... Não quer dizer que não concordava. A CrossFit já... E aí é uma opinião minha, que eu sou um defensor, todo mundo já percebeu, mas a CrossFit, como empresa, deixa a desejar para nós brasileiros, é um fato, enfim. Eu acho que nós, da Sauros, temos uma relação legal com a empresa, porque a gente construiu isso, a gente se comunica, manda e-mail, procura, ajuda nos eventos, tal, tal, tal. Mas eles deixam a desejar. Você para no macro, né? Nós estamos falando de mil, mil e quinhentos clientes, e eles não se dão ao trabalho de pôr um headquarter aqui, um escritório aqui. Entendi. Tem duas, três, quatro pessoas tocando cada um da sua casa e mais de mil, né? Eu acho que vocês que têm quase dez anos de história, tem uma facilidade nesse... É, a gente... De repente o cara, o Diogo que vai abrir o CrossFit amanhã, ele não vai ter o suporte, não vai entender como funciona. Eles deixam muito claro que você pagar essa afiliação é para o nome. É para o nome. E não tem mais nada. Eu acho que isso tem a ver também um pouco... E isso é um pensamento, para eles funciona ok, mas é quando você pensa hoje que você tem inúmeras coisas gratuitas de internet, de cursos, de informação, a informação é muito rápida, e você vai pagar só pelo nome, sem nenhum tipo de suporte, você para para pensar, você fala, pô, será que vale a pena pagar o nome? Então estava esse questionamento rolando pré-pandemia. Vale a pena? Vale a pena? Aí o cara só levantou a bola, né? Ele levantou a bola. Então de mil e... Mas foi no mundo inteiro que houve desfiliação. A galera filmava, tipo, arrancando o nome crossfit na parede. A galera faz... Mas assim, tipo, no dia seguinte, eu fiquei... Eu sou meio emocional, né? Meio passional, assim, nas minhas atitudes. Ele é mais racional. E eu falei, meu Deus, Mário, o que a gente faz? Ele falou, a gente não vai fazer nada. Você vai esperar. Vamos entender o que está acontecendo. Você não vai tomar nenhuma atitude agora. Fechado. Eu não... O desespero do... Estava fechado. Estava fechado. Estava fechado. Eu falei, não, a gente tem que se posicionar. E não sei o que ele falou. A gente se posiciona com os nossos alunos todos os dias. Eles sabem como a gente é. A gente tem, meu, de tudo, de tudo. A gente tenta abraçar o mundo. Talvez até uma das nossas falhas, assim. Todo tipo de pessoa. Todo tipo de gente, de perfil. Então ele fala, os nossos alunos conhecem o nosso trabalho e conhecem a gente. A gente não precisa disso agora. Que, na verdade, são as pessoas que fazem assauros andar. Exato, exato. Então, uma galera que, meu, desfiliou, fez mó auê, depois até voltou a filiar. Algumas. Algumas, é. Mas até o... Não defendendo, né? Mas, tipo, a CrossFit, ela é. Você paga por uma marca. Mas eu acho que tem muito da cultura americana também. E eu acho que esse é o maior problema do CrossFit com o Brasil. O Brasil tem outra cultura. Tem outra cultura de impostos. Tem outra cultura de gestão. O americano, ele é muito autorresponsável. Muito, muito. A autorresponsabilidade, ela tá acima de qualquer coisa. Então, assim, as academias lá não tem professor. Você paga 10 dólares, você tem a melhor piscina, os melhores equipamentos, o melhor espaço, o maior espaço. Você quer um professor? 100 dólares. 80 dólares a hora. E, assim, eu acho que essa situação toda se criou e eu acho que pessoas aproveitaram se já tava rolando isso antes de... Então, agora é o momento. E aí se cria... Eu acho que eu já tinha visto antes mesmo a história do Cross Training, né? Porque nada mais é que a mesma coisa... Exato. Só que aí tinha a história também de não poder validar pro Open, se você não fosse validado, se você não fosse filiado. Tinha essas questões. Eles até abriram depois de um tempo. A CrossFit, ela tá tentando ser um pouco mais democrática agora, tipo, nesse quesito. Só que aí depois eles voltaram a defender mais as filiadas. A CrossFit é uma empresa constante mudança. Eles mudam bastante. Você tocou no ponto que é verdade. Tipo, a cultura dos Estados Unidos é uma. No Brasil é outra. Como o cara não tem um escritório aqui, segue de onde eu tô rolando. O cara não entender aqui o que acontece. Mas o brasileiro também, ele quer muito pagar esses 3 mil dólares, ou hoje 2,250, e quer alguém do lado dele ensinando ele a fazer as coisas. Quer alguém do lado dele proibindo que o outro abra ali. Você entendeu? E o americano, querendo ou não... Quer que assuma a responsabilidade que tem que ser dele. Exato, que tem que ser dele. E o americano já puxa isso pra ele. É meu negócio, eu vou fazer acontecer. Eu tô pagando pela marca e eu entendo que é a marca. Já o brasileiro, na minha visão. Eu tô pagando pela marca, mas eu quero isso, isso e isso. E eles não tão me dando? Que absurdo. Mas, assim, eu já entendi que vocês são, né? Vocês entendem a empresa, a CrossFit, né? Respeitam, tanto é que... E paga quem quer, você entendeu? Paga quem quer e tudo. Mas eles não... É só pra uso da marca. Não tem um treinamento periódico que você tem... Envio, sei lá, de... Não sei. Ah, no Brasil a gente tem um grupo de estudo dos afiliados. Toda quinta-feira rola. Então, quem é afiliado? Isso foi o Brasil a que a galera... Foi a galera do Brasil que trabalha pra CrossFit do Brasil, tá? A gente tem quatro ou cinco contratados da CrossFit que trabalham no Brasil. Eles criaram um grupo de estudos pra gente começar a se desenvolver como treinador, como gestor de negócios e tudo mais. Gratuito isso. Então, toda quinta, uma da tarde, abre o Zoom, a galera fala, a gente troca ideia e tudo mais. Já é um serviço. Já é um serviço. Já é um serviço. Tem o Open, que... Tudo bem que os alunos pagam e tudo mais, mas gera esse engajamento. Mas hoje, qualquer academia de CrossTraining ou CrossFit, o aluno que tá lá, ele pode participar do Open? Pode. 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 Ele entra como atleta independente e filma o treino. Só que aí tem que ser validado por um juiz. Calma, vamos lá. Começou. Eu gosto que é judge, né? É isso. Que é tudo a questão da nomenclatura. O que é o Open? O Open é a peneira, digamos assim, pro games, né? O Open, eu acho que além disso, que eu acho que é o mais importante do Open, ele é um aberto, como o próprio nome já diz, a qualquer pessoa que queira fazer as provas, as três provas determinadas por ele, uma por semana. E aí, você, na teoria, faz dentro de um box afiliado. O juiz, que tem que fazer um curso online, que paga, ele vai validar isso, ele tá atestando pelo nominho dele lá, que você fez aquilo que você falou que fez, e o dono do box tá atestando que o juiz e o atleta fez aquilo que fez. E aí, isso, filma? Não, não precisa filmar. Se você tem o juiz e o afiliado, também tem isso. Se você tem o juiz e o afiliado que tá fazendo for fun, você não precisa filmar. Você vai lá, aposta 100 repetições, onde o campeão mundial faz 500, 600, você fez 100, apostou lá, eu validei, no caso da Sauros, eu validei, é tudo certo. E aí, nós temos lá o leaderboard, é um leaderboard muito legal. Desculpa, apostou aonde? Uma plataforma? Uma plataforma da CrossFit, que custa dinheiro. É, não, mas aí... Então, custa dinheiro essa plataforma. Eu tentei fazer manual esse ano, eu trabalhei igual uma idiota. A gente fez esse ano mais interno do que externo. Tem o custo do dólar, porque 20 dólares de inscrição é 100 reais. Mas pra pessoa fazer 50 repetições, não tem problema nenhum nisso, sendo que sabe que é for fun. E aí, a gente tem um engajamento menor dentro do nosso box, e a gente se preocupa com o engajamento. Exato. Eu não ligo de pagar os 20 dólares, o fulano ali não liga. Mas 100 pessoas ligam. Então, aí o time diminui o engajamento e fala, não, galera, vamos fazer interno então esse ano, tal, tal, tal. Aí nós cobramos 20 reais e transformamos em pizza, 20 reais. O mesmo... A gente usa o mesmo treino. E o Open também... Só um parênteses, você percebe como aí, é que eu sou... A Clara é um pouquinho mais defensora, eu sou um pouquinho mais... Hoje, assim, eu sou um cara que é apaixonado por um monte de coisa da CrossFit, e eu sou muito grato até a história que eu tenho com a CrossFit, o que o CrossFit fez por mim como modalidade. É... Mas eu sou um cara crítico, assim, as coisas que eles fazem. Então, 20 dólares, tudo bem, 20 dólares. E você... É natural que você vai perder engajamento, é natural. Dólar é 5, conta... Eles não fazem absolutamente nada. Nada. Então, 90% dos brasileiros, dos blocos do Brasil, fizeram interno. Você não recebe um e-mail, parabéns, palminha, tipo... É, se você tem... A gente já chegou a ser top 3 no Brasil de número de inscritos no Open 2018. E recebeu um post. Um post. É... Não, mas... Não é dinheiro, é reconhecimento que falta. Pô, manda uma placa pra botar no... Eu falo de placa toda vez que eu faço críticas, às vezes. Cara, não custa nada. Eu sou filiado há 7 anos. Eu, literalmente, acabei de renovar a minha filiação... Cinco anos, ganhei a plaquinha lá. Pelo oitavo ano. Ou seja, já me comprometi a pagar, porque eles estão parcelando agora e tal. Oito anos. Eu não tenho nada. Não tenho uma placa. 10 anos, uma placa lá, filiado. 10 não, 3 anos já eu mereço. Não, não, não. Falei 5, 10, entendeu? O que seja. Não, não, eu entendi. Porque, cara, realmente, é isso que todo mundo fala. Pô, eu pago pra ter o nome. É. E aí as pessoas começaram a entender que eu colocar cross training aqui, eu vou, talvez... Eu acho que eu sou o cara que sempre vou pela marca, né? Exato. Ô, Diogo, porque é uma polêmica maior. Essa, pra mim, é a maior polêmica. É a maior crítica que eu tenho a eles. Se eles estão vendendo a marca, eles tinham que ter desenhado melhor isso no Brasil. Porque hoje, qualquer pessoa... O nome crossfit, não dou assim, alguém vai abrir uma Sauros. Você paga pra pôr o nome, crossfit. Você pode pôr cross training e Sauros. Aí é um problema que vai ter comigo, porque eu tenho a marca, até a beleza. Cross training do Diogo, você pode escrever lá. Você não pode escrever em nenhum lugar e falar em nenhum lugar que você dá aula de crossfit. Você pode usar a mesma metodologia. Essa é a regra deles. Muita gente escreve e não acontece nada. Porque não tem nem como. Eles, na legislação brasileira, eles chegaram atrasados com isso. E esse é o... Na minha visão, tá? Eu acho que as pessoas que trabalham pro crossfit no Brasil são guerreiros, cara. Eu acho que a galera que... Eu não culpo eles. Muito pelo contrário. Eu acho que eles são guerreiros. Eles enfrentam a galera brava e abrem vídeo pra galera reclamar. E eles não tem o que fazer. Eles são funcionários. E aí, você embarca nisso. A pessoa vem e aí você faz uma denúncia. Olha, o Diogo tá usando crossfit na parede ali e ele não paga. Porque eu vi no Maps que ele não paga. Ele parou de pagar. Porque assim, seu concorrente faz isso com você, né? Enfim. Tá aqui, pô. E aí... No começo, você faz uma denúncia. Por exemplo, faz uma denúncia. O cara posta no Instagram. Ele tá nem aí. E aí, você fala, olha o Instagram do cara. Aí, o que eles fazem? Eles entram em contato com o cara. Olha, você tem seis dias pra tirar. Aí, eu falo, tá bom. Puta merda. E não acontece nada. É... E aí, eles ganharam um caso, até onde eu sei, um caso no Brasil, legalmente falando. E aí, mutaram a pessoa. Mas você fala assim, pô, você tá me cobrando pelo nome? Então, protege esse nome. Protege esse nome. Porque vale a pena correr o risco. Porque aí sim, vale muito a pena correr o risco. E isso, quem criou foi a CrossFit. Vou defender agora, tá, gente? Licença. Defendo. Advogada de defesa. Mande a sopra do CrossFit. Quem criou o Open foi a CrossFit. Foi a marca CrossFit, equipe de marketing, o diretor de prova dos games e tudo mais. Né? É o melhor momento do boxe. É o melhor momento. Eu imagino. São cinco... Hoje são três. Antigamente, eram cinco semanas que o boxe estrumbava. Que a galera não faltava no treino. Que a galera, sexta-feira, ficava no boxe até meia-noite. Que eu tinha que ficar uma hora e meia a mais. Pra poder fechar o portão. E você torce por todo mundo que tá lá? Você torce por quem tá... Você não tá competindo com ninguém. Você tá competindo com o que você é capaz de fazer. E era o momento onde a gente provava que o nosso treino era efetivo. Porque no ano passado eu não fazia chest-to-bar, que é bater o peito na barra. No ano passado eu não fazia HSPU, que é virar de ponta cabeça e fazer uma flexão. Agora eu tô fazendo. Então assim, era o momento onde você provava pros alunos que a metodologia funciona. Era o momento que você provava pros alunos que o seu... Porque a metodologia é a CrossFit, mas a programação é de cada boxe. Que a sua programação é eficiente. E é o momento que você provava que tinha uma comunidade incrível dentro do seu boxe. E falando como negócio. Exato. Você portava o seu negócio. E isso, nenhum cross-training antes de CrossFit criou isso. Nenhuma academia criou isso. Você entendeu? 20 dólares eu acho caro também. Principalmente pelo momento que a gente vive. Antigamente quando a gente começou era 10 dólares. Era mais fácil pagar. Era 50 reais. Era o dólar era... E o Open era muito engraçado. Tipo, você fica tenso e você passa mal. E assim, passa mal antes de fazer isso. Você fica todo mundo ansioso. A galera só fala daquilo. É, eu sigo algumas pessoas do meio do CrossFit. Conheço pessoas do meio do CrossFit. E começa lá 3.1. Agora 3.2. E aí eu fiz. Quando eu tô morrendo. Mas eu fiz e tal. Pô, isso deve ser dentro da comunidade. E quem criou isso, querendo ou não... Óbvio, eu não tô falando que vale, tá? Apenas isso, vale tudo. Foi a CrossFit. Você entendeu? Claro, claro. E é muito engraçado. De quinta-feira à noite, a gente juntava os alunos pra assistir a TV. Pra ver o que o Dave Castro ia anunciar. Na época, tem um anúncio, né? Tem um anúncio. Tem todo um evento. Aí na sexta-feira, eu tava lá 6 da manhã no boxe. Com café da manhã pra galera. E aí você tem até a próxima quinta? Até a próxima segunda só. Então a gente tinha sexta, sábado, domingo e segunda. Mas a gente cria... Isso é meio padrão. A gente cria a sexta pra fazer. A sexta do outro. O evento... Ah, o cara não conseguiu pode fazer sábado? Pode. A gente cria a sexta pra fazer. Então o dia inteiro... O dia inteiro... O dia inteiro... Gira em torno disso. É muito legal. E assim, é um período muito cansativo pra mim. Porque eu chego 6 da manhã no boxe, vou embora 10 e meia, 11 horas. Manhã, café da manhã, não sei o quê. Você é de hoje também? Sou de hoje também. E aí a noite é pizza. Todo mundo vira de hoje ali na hora. Tem que virar de hoje, porque pra você fazer rodar 150 pessoas durante o dia inteiro, 200 pessoas, um arbitrando o outro, se for eu e a Clara de judge, nós vamos morrer. Não, mas por que a gente faz isso? Tem todos os boxeos que fazem, porque é for fun. Sim, exatamente. Se é uma pessoa que tá com o intuito de passar pras quartas de finais, passar pra semifinal, você filma e tem que ser um judge capacitado mesmo. Aí é outra pegada. Não tem como fazer críticas à crossfit com a questão de justiça de... Ah, realmente o cara ganhou ou não ganhou, tá lá porque merece. Isso é absurdamente organizado. Tá lá quem tem que tá lá, ponto. Absurdamente organizado. Não vai qualquer Zé Ruela, não, não. Eu coloquei lá um cara que nunca apareceu e coloquei... Ah, teve uma vez que a gente... Eu validei um errado, né? Ele validou sem querer um errado. Porque, meu, teve um ano que a gente teve mais de 200 alunos inscritos no Open da Crossfit. Esse ano a gente teve 300 dentro do nosso, né? Ah, tá, tá. Dos alunos. Mas é... E aí um aluno fez scale e a mulher dele que posta... Scale é adaptado. E a mulher dele que postava pra ele, né? Ela postou RX. E a gente desatento... Que é o prescrito. Você não olhou... Ele validou. Aí recebeu no dia seguinte e-mail da Crossfit. Esse cara tal... Ele tinha ficado em 20 milhões no mundo, no primeiro WOD. 22 milhões na posição dele no segundo. E quarto no terceiro. No terceiro. Quarto no melhor do mundo. Porque ele tinha feito adaptado e a gente não se atentou a isso. Porque, meu, eram 40 alunos pra validar. Porque você muda de fazer... Em vez de você fazer 50 mil barra livre, pull up, que a gente chama, você vai fazer 50 mil agachamentos, sei lá. E aí é muito mais fácil. Então ele chegou no número. E assim, é tão organizado do jeito que você falou que... No dia mesmo. Na hora. Na hora. Tá aqui e de repente... A gente até... Meu Deus. A gente é meio coxinha, né? Meu Deus. Será que eles vão... Desculpa. Eu não vim. Aí eles desvalidaram. Ele teve que revalidar novamente. Aí as pessoas vão passando de fase, né? Aí tem as quartas de final. Que aí eu acho que eu tô mais do lado do Mário. Por exemplo, vai... Esse ano eu passei pras quartas de final. Meu, mais 50 dólares. Porra. Tipo... Eu paguei 20 dólares no oven. Mais 50 dólares. As quartas de final também é online. É online ainda. Mas aí tem que filmar. É tudo direitinho. Exato. Aí tem que filmar. Tudo direitinho. Aí eu já não fui. Eu falei, porra, não tenho dinheiro. Eu nem tô treinando pra isso, né? Então não vou. Aí o caminho. Quarta de final, online. Aí semifinal. Semifinal aconteceu em Vitória. No Espírito Santo. A do Brasil, né? Tem por regionais, né? Que foi essa recente agora. Foi. Que deu todo o bafafá. A gente foi Red Judge lá. Exatamente. Calma, parênteses. A gente já volta pra cá. E aí o final de tudo isso é o Games. Exato. Estados Unidos. Então tudo começa com essa... Começa a brincadeira. Exato. Esse formato desenhado é maravilhoso. É muito legal. Então, sabe o que eu acho legal? Eu, lá no blog, eu posso pagar 20. Mas se eu fizesse isso, eu, obviamente, posso pagar 20 dólares. E o cara lá, o que... Sei lá, eu só sei o nome de um cara, que é Matt Fraser, que me... Ah, você tá o nome do cara que você tem que saber. É, o nome certo. O cara, ele paga o mesmo 20 dólares que eu e faz o mesmo caminho que eu. Mas sabe o que é mais da hora? É muito legal. É o Diogo que, mano, tá lá, cheio de dor, fazendo as coisas. Meu, com maior dificuldade de falar. Meu, eu fiz 80 repetições, o Matt fez 182. Tô quase lá. Mas, ué, faz parte. A gente se iludiu, assim, faltam só 100. Não, mas é, vê esses caras fazerem... Isso é muito da hora. Pra nós, é muito legal. Você vê um atleta de altíssima performance trabalhar... É, e na quinta-feira do anúncio, tem os atletas que fazem de primeira o odd. Eles ficam, eles descobrem na hora, e aí fazem na hora. E a gente fica assistindo, aí os alunos mandam mensagem. Meu Deus, ele tá fazendo assim. Esse capeta, demônio, engraçado. Será que a gente faz assim ou faz assado? Se ele fez 10 rounds, Mário, quantos você acha que a gente vai fazer? Eu falo, 4. E tem galera que viaja, né? Fala, meu, 10, mas eu acho que eu faço 9 rounds. Eu falo, não, eu falo, vamos lá, vamos com 7 rounds. Não, essa aproximação do ídolo, né? É, muito da hora. Eu tô fazendo uma coisa que o cara, meu, não é o Neymar que pagou no Parque dos Príncipes e eu faço o meu nome. E isso é uma sacada que... Isso é muito legal, cara. Assim, eu que venho do esporte de rendimento, você ter essa história, essa proximidade com o ídolo, pô, eu tô fazendo uma coisa que o cara... E aí, querendo ou não... Como acho que eu ia nesse nível aqui e eu nesse... Aí, querendo ou não, Diogo, defendendo, 2,250, tem que bancar uma estrutura, tem que bancar pessoas fodidas pra ter esse desenvolvimento de projeto todo, você entendeu? Então, não que, pô, tá ok. Eu acho que tem que baratear pro Brasil, eu acho que faltam algumas coisas, sim, mas, meu, tem um caminhão gigante lá fazendo a roda girar, você entendeu? Sim, sim. Não, eu concordo, eu acho que tem um valor. Você não concorda em nada, eu concordo. Não, eu já acho que os 20 dólares eu acho que tinha que ser mais barato, os 50 que ela falou, eu acho que tá certo, eu sou mais assim, entendeu? Porque se eu cheguei lá... Exatamente, que é pra bancar a estrutura, porque o games é gigantesco e dá muito lucro, eu não tô falando sem saber, óbvio, não vejo o número, mas dá muito lucro. Como é que chama essa semifinal? Cada uma tem um nome. Cada uma tem um nome. Aqui no Brasil chamou Copa Sur, aí teve a Torian Pro, teve a Lowlands que foi nos Países Baixos. Tudo organizado pela CrossFit. Não. Então, é isso que tá. Mas aí, mas aí eu vou... Mas tem pessoa, por exemplo, a maioria é, mas, por exemplo, a nossa aqui não foi, mas o organizador é um... Chancelado. Não, ele é funcionário da CrossFit, não é só chancelado. Só que ele que organizou tudo, ele que bancou, ele que recebeu, ele que fez a parceria. Não é qualquer Zé que vai lá e faz, são eventos sancionados pela CrossFit, tem todo um protocolo pra seguir, tem toda uma regra pra você seguir e padrões pra você alcançar também. Só rapidinho, vocês que são no meio, quantas vezes vocês se perguntaram por que eu não tive essa ideia antes, né? É, não, a gente tem muitos eventos já disso aí, e são eventos de Cross, qualquer evento não, né? Mas se você sobe pra fazer um evento, o evento é lucrativo, né? Porque você movimenta muita gente, eventualmente. E nessa Copa Sur foi absurdamente organizado, nós somos voluntários, inclusive. É, a gente sempre ajuda, isso a gente gosta muito de fazer. E a pessoa responsável, que chama Iobst, que ele é um level 4, é o mais alto nível de... Jedi. É, é um Jedi. Só é level 4 quem é convidado para se aplicar para... Ele é um treinador Jedi, inclusive, ele é muito bom. Ele é muito bom. Então, é por isso que assim, ah, mas a CrossFit não organizou, mas a pessoa que tá organizando, é uma pessoa... Não é, não. Ah, o Mário quer organizar, ele tem 10 anos de CrossFit, não. E aí entra também essas polêmicas, digamos assim, né? Porque as pessoas, elas confundem um pouco, na minha visão, as caixinhas CrossFit. Eu tenho a caixinha CrossFit empresa, eu tenho a caixinha CrossFit treinadores, eu tenho a caixinha CrossFit competição. E a galera vai misturando tudo isso, né? Quem que banca esses eventos? Alguns desses eventos são bancados pela CrossFit nos Estados Unidos. Por quê? Os maiores atletas estão nos Estados Unidos. É de interesse deles. É de interesse deles bancarem isso, você entendeu? No Brasil eles bancam? Não. Mas, o pessoal levanta, mas no Brasil é o segundo maior país com número de boxe. Mas, não é a caixinha de competidores, não é a caixinha de competição. Você entendeu? Mas, é uma caixinha de empresa, você concorda? Concordo, concordo. Eles bancavam no início. Por que eles pararam? Eles bancaram uma vez no Brasil. Ok. E por que eles pararam? Não, eles bancaram, eles bancaram os regionais. Mas, eles falaram que era, meu, era 2 milhões. Era uma coisa absurda. Mas, não é pra roda geral, os 2 mil dólares? Não, sim. 2 milhões, 2 mil dólares pra crossfit. Mas, eram, eram... Eles começaram a falar que não era... Eu acredito, assim, quando você me fala uma coisa, eu acredito. Eu sou meio trouxa nesse sentido. Eu sou assim também. Eu também sou. E ainda mais quando é a crossfit falando, fica assim, ah, tá bom. Então, eu acredito. Não era lucrativo. Era um investimento muito alto. O próprio Games é um investimento muito alto, né? E aí, eles acabam não mancando. Aí, teve essa galera no Brasil, que faz evento há muito tempo já. Desde 2014, fazendo evento. Aprenderam muito. Deixaram os eventos, assim, super afiados, super em linha. Foram trabalhar no Games. A gente foi trabalhar no Games também por dois anos. É bem alinhado com o que a crossfit propõe. Sim, o evento é top. O evento é top. Entendeu o que falar? E eles bancam esse evento. Você entendeu? Eles bancam esse evento no Brasil pra escolher... Aí, o pessoal reclama também. Duas pessoas pra ir no feminino. E aumentou as vagas. Dobrou. Era uma pessoa só. Pra ir no feminino, pra ir no masculino e de times. Aí, o pessoal fica bravo. Por conta... São poucas vagas. Tem 50 americanos indo e 2 indo. Mas é aquela velha história. Tá nivelando pela performance. E eu acho que nessa questão da competição, tem muito essa mistura. Caixinha empresa e a caixinha competição. E o próprio... Isso em 2018. O próprio Greg Glassman queria separar muito isso. Ele não queria mais atrelar a imagem da marca à competição. Tanto que a galera que trabalha... Os melhores treinadores, na minha visão, tá? É o Morris, o Landin, que é o pessoal que é level 3, que dá o curso e tudo mais. O próprio Iobst. A visão deles não é competitiva. É dar aula. É salvar as pessoas. Então, mas quando você entra na parte comercial, de divulgação... É foda. E aí, eu acho que entra nesse conflito. Que aí, eu acho que é onde entra as polêmicas mesmo. Você entendeu? Porque dificilmente, comercialmente, ele teria o boom dele se não tivesse... Se não tivesse... Não, não teria mesmo. Tanto... Não, não teria. Jamais. Jamais, Jamais. A questão de evento, eu nem vejo como um problema, na verdade. Eu não vejo como um problema. O cara falou, pô, não é lucrativo, vou mudar esse formato. Não vejo problema nenhum. E a solução que eles encontraram, eu acho... Eu achei excelente. Eu acho... Porque a pessoa... Não posso afirmar que é lucrativo daqui, porque a gente sabe que é diferente e tal. Mas eu chutaria que é. Então, a pessoa, além de tudo, tem uma oportunidade, uma pessoa super competente. Não só uma pessoa, uma equipe super competente e tal, tal, tal. E transforma um evento em algo até melhor do que era. É verdade que você já dita, mais parceiros, uma feira pra você andar. Então, faz um... Foi um evento desse ano, foi um negócio... Foi maravilhoso. Foi lindo. Maravilhoso. A gente participou dos três regionais que teve no Brasil. Os quatro, na verdade. O primeiro foi pela CrossFit. Ah, chama regionais, então. Chamava. Chamava regionais. Eles mudam muito. Eles mudam muito. Agora é semifinais. Ano que vem, se a gente conversar, vai ser outro nome. É difícil. Eu quero acompanhar. A gente que tá dentro, não consegue acompanhar. Chamavam regionais, eram de propriedade da CrossFit. A CrossFit vinha e fazia os eventos. Primeiramente era no Chile, né? Que é onde começou o CrossFit, acho que na América do Sul. América do Sul, América do Sul. Era Latinoamérica. Ah, tá. Era México pra baixo no passado. Aí eles tiraram do Chile uma época e jogaram o regional, o nosso regional, pra Dallas, que era o Califórnia. E misturaram atletas da Latinoamérica e Costa Oeste, acho. E aí, meu, foi... A gente se fudeu, né? Claro. E não foi nenhum brasileiro. Não foi nenhum brasileiro. Foi na América do Sul. Aí, depois, o Brasil começou a crescer, 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 crescer. Em 2018, trouxeram o regional pra cá. E aí era o regional da CrossFit mesmo. No Rio. No Rio. Foi o primeiro evento da CrossFit que a gente trabalhou. A gente foi até o Rio, sem gasolina. Tudo. Foi no final de semana que os caminhoneiros... E aí, eu acho que a gente é muito azarado também. Lembro, lembro. Porque, meu, eles trouxeram, importaram uma porrada de coisa. Não chegou nada. Não chegou nada. Greve dos caminhoneiros. Greve dos caminhoneiros. Deixei meu carro no Rio. Aí, a galera da... A gente teve que... Não tinha gasolina pra voltar. Não tinha gasolina pra voltar. Aí, a equipe da CrossFit tava aqui. O broadcast da CrossFit tava aqui. O time de games da CrossFit tava aqui. Puta equipe, eu nunca mais volto no Brasil. Exato. Meu, o puto azar do caralho que a gente teve. Você entendeu? Muito, muito. Aí, o que eles tiveram que fazer? Imagina, os americanos mais organizadinhos. Meu, você vai no games, é lindo. Você não faz ideia. É lindo. Você quer qualquer coisa. Uma fita rosa com bolinha branca. Tem aqui. Meu, você entra numa sala cheia de equipamento. Mas é um galpão imenso. imenso. É o galpão dos sonhos. Chegou aqui, a gente teve que sair caçando material em box. Cada um num canto do Rio de Janeiro. Levar. Nível de cada cor. Fizeram cada coisa. Meu, foi horrível, tipo, nesse sentido. Foi brasa. Fizemos acontecer a parada. Foi uma história bonita de se contar. Mas... Mas, puta que pai, eu, né? Não foi nível... Exato. Aí, não sei o quanto isso influenciou. Não sei te dizer mesmo. Tenho certeza que bastante. Talvez. Talvez o cara tenha... Vou dar uma chance. É, vou dar uma chance pra esses caras aí. Os caras. Se fudemos, né? E aí, trabalhamos nesse. Foi muito legal, apesar de toda a precariedade, por conta dessa condição. Fizemos acontecer de uma maneira linda. Enviamos a galera que tinha que ser enviada pros games, tá? E aí, no ano seguinte, foi o BCC. Que era o Brasil CrossFit Championship. E a gente trabalhou 2019 e 2020. Que é a mesma porra que regionais. Que é a mesma porra que regional, mas virou... É... Aí, eles tiveram uma mudança... O que que virou mesmo? Não era sancionado. Era sancionado. É, sancionado. Então, eles mudaram o formato do mundo todo. É. Eles não é, vamos mudar só no Brasil. Eles têm... É uma empresa que muda muito. Então, eles tiraram os regionais e eles não bancaram não só o daqui. Na verdade, alguns eles bancaram, outros eles fizeram parceria lá. Enfim, tinha um evento que já existia. Eles sancionaram um evento. Então, entra lá junto, lá nos Estados Unidos e tal. E aqui, eles pegaram essa mesma equipe que fez desse ano. Já fez o BCC em 2019. Aí, foi a semifinal de 2019. Mandamos a galera. Uma vaga até então. Aí, mandamos 2020, uma vaga. Duas semanas antes da pandemia estourar. Nossa, a gente tava lá, faltando voluntário. Porque, às vezes, tem voluntário de outros países. Aí, começou a ficar meio com medo. Por conta do Covid e tudo. É uma loucura isso tudo. Eu acho que... Eu acho que isso é ruim comercialmente. Essa história de eles ficarem mudando. Eu também acho. Cara, o Wimbledon é o Wimbledon há 195 anos. A pessoa sabe que, assim... Eu, minha visão de leigo de fora... Eu concordo plenamente. Pô, eu quero consumir crossfit. Eu nunca sei, porque eu achei que era uma caralhada de competição. E aí, classificava pra um... Cara, não consigo entender. É igual o Mundial de Jiu-Jitsu. Ah, todo mundo é campeão. Que jiu-jitsu... Perdoe. Todo cara que eu converso Jiu-Jitsu, o cara é campeão Mundial de Jiu-Jitsu. Perdão, gente. Eu falo... Meu, como é que o cara é campeão Mundial de Jiu-Jitsu? Todo mundo é campeão Mundial de Jiu-Jitsu. Porque tem um monte de organização. Na verdade, a organização é uma só. Eles mudam esse formato da organização. Tá? Mas aí, eles estão... E se parar pra pensar... A história é confusa. É confusa. Eles mudam sem motivo, muitas vezes. Assim, eu não vejo... Assim, olhando comercialmente, tá? E como, talvez, um cara que fosse gostar. Porque, pô, tem a sequência, a competição. É o Open. Aí, depois, é a oitava de final, a quarta de final. Aí, vem o Regionais. E aí, o Game. Entendi. É esse o caminho que o cara tem que fazer pra ser o Pica das Galáxias. Começa no Open, terminando o Games. Aqui, eles estão ainda... É. Então, eu acho que isso podia melhorar. Mas eu queria... Eu falei do parêntese lá. Eu vou voltar pro que aconteceu no Regionais, barra, BCC, barra, o que não sei o que foi. Copa Sur. Copa Sur. Foi em Vitória. Esse ano. Que é uma coisa que, pra mim, que sou do esporte olímpico, esporte de alto rendimento, que vem da história do olimpismo. E foi até uma discussão que a gente teve num podcast que eu fui no Nerd Informa. Sobre a questão de dopagem. O crossfit... Acho que a definição de crossfit é o cara mais bem-condicionado do mundo, né? É, o que eles buscam é isso. O cara consegue fazer qualquer coisa. E aí, entra a história, como em qualquer esporte, o esporte olímpico e tal, não sei o que. A busca sempre por algo a mais, né? E aí, a gente entra em vários, um milhão de casos de dop. A gente teve recentemente a Rússia, que foi banida dos Jogos Olímpicos e tal, não sei o que. O LPO que tá... O LPO que sempre... E é até legal o LPO se falar, porque eu convivo dentro do esporte olipino com vários atletas de LPO. Meu, porque esses caras testam. É brincadeira, cara. É brincadeira que o cara testa. O cara precisa estar o dia inteiro falando, ah, eu tô aqui, eu tô aqui, sabe? Porque vai lá, ABCD e testa o cara. Crossfit, desde o começo, né? Dessa parte competitiva. Deu uma importância pra dopagem? Sim. Primeira pergunta. E hoje? Como que é a visão do crossfit com a dopagem? Ó, é... Eu vou falar que eu comecei a... E a terceira, desculpa. E a opinião de vocês. Tá. Eu comecei a olhar mais pro lado de competição, 2014, 2015, mergulhei de cabeça, né? Aí você vai acompanhando os atletas e tudo mais, os seus ídolos. A crossfit, ela segue a WADA, né? Pra poder ter uma regra. Sim. Inclusive, eles até seguem o mesmo... A mesma penalidade olímpica, porque... É, a WADA é o órgão mundial que direciona o... E aí eles banem por quatro anos. Que é um período olímpico, se você parar pra pensar, né? Que aí eu já acho que é demais também. É, tem um monte de regras, de punição, de... Não, eles são quatro anos. Você pegou... Você foi e pegou com um por cento, ou cem por cento, é quatro anos. Então, mas isso no... Isso nos esportes olímpicos não é bem assim. Eu posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que não é bem assim. Mas segue. É, eu sei que tem um... Tem algumas punições de algumas coisas. Dois anos, se você... Se você já aconteceu, se não aconteceu, se você... Enfim, idade, tem umas coisas que... Ah, e aí o que que acontece? Eu sempre acompanhei alguns atletas e eles faziam... Aí é o que eu te falo. Eu sou trouxa, acredito em qualquer coisa que você me fale, né? Principalmente a crossfit. Eu lembro da Camille, que é a Leblan. Ela é uma atleta... Já nem é mais o crossfit, agora ela tá no bodybuilder e tudo mais. E ela... Ah, mas eu acho que é por frustração. Porque ela não... Não ia... Ela teve o auge e tava na decadência. Ela teve o auge e tava na decadência. Ou então, pra falar, agora eu vou sem freio mesmo. É. E aí, ela sempre... Ela mostrava assim... Ah, hoje eu fui testada. E ela fazia até uns vídeos. Ah, eu tô aqui em casa, eu fui testada. Teve uma outra atleta também que falou muito sobre isso. Que ela tava se... Ahn... Aposentando. Porque ela não aguentava mais ter que avisar pra onde ela ia. Isso cansava muito ela. Que ela não podia sair de viagem, tipo, marcar com os amigos no bar. Ah, vamos pra praia agora. Vamos. Ela não podia fazer isso. Ela tinha que avisar a crossfit. Né? Não sei. Ah, era a crossfit que testava. A crossfit que testa. Então, assim, eu não sei até que ponto isso acontece. Tá? Fora da do Games. Vou falar agora do que a gente viu real. A gente trabalhou no Crossfit Games. A gente trabalhou no Regional da Crossfit. Trabalhamos no BCC e no Copa Sur. Terminou o evento. Os atletas são testados. Tanto que a gente... Quando a gente é judge lá no Games... Na verdade, qualquer voluntário. A gente trabalha igual uns doidos. Durante todo evento a gente não consegue assistir o evento direito. Como uma recompensa, né? Pra gente. Na hora da premiação tem uma pizzada com cervejada com os atletas. Que é na hora do pódio e tudo mais. Então a gente assiste a premiação de dentro. Tem o Coliseu, que é o estádio. Alguns poucos atletas. É, alguns poucos atletas. Que é o ginásio deles. Eles chamam de Coliseu. Eles fazem a premiação lá. Então estão todos os atletas. Entram todos os voluntários. A gente assiste de camarote. Terminou a premiação. Alguns poucos atletas ficam lá comendo pizza, tirando foto, tomando cerveja com a gente e tudo mais. A gente faz uma confraternização lá. E tem alguns atletas, principalmente os de pódio, que tem que sair fugido. Porque eles têm que ser testados naquele momento. Para o doping. E isso aconteceu nos regionais. Acontece no BCC. Aconteceu no Copa Sur também. Tinha cabine de testagem e tudo mais. Isso desde sempre. Desde sempre. Isso desde sempre. Uma coisa que a CrossFit faz, fugindo um pouco do doping, mas que eu acredito que leve muito as pessoas, que são trapaceiras na minha visão, a utilizar outros meios. Eles trazem sempre um elemento diferente para o games. Sempre trazem um elemento diferente. Vai ter alguma coisa que você não treinou no seu box esse ano inteiro. Vai ter um negócio que você não treinou. E vai ter esse ano. E você nunca sabe o que é. A mente dos caras para bolar os treinos é meio diabólica mesmo. Tem prova que a galera não... Teve uma prova em 2019 que foi muito legal, que chamava Caos. Era um elemento diferente, que era o caramujão lá. E a galera não sabia o que tinha que fazer. O juiz falava, ó, agora é 100 calorias de remo. É, diz que agora é 50 burps. Ó, agora você tem que fazer 30 que era braço ainda. Iniciou a prova, o judge ia dando, aí orientando. Então o cara não podia... Tinha um elemento novo e o cara não podia se preparar. Não podia nem se preparar para aquela prova. Vou forte, vou fraco, quando saiu a audição. Tinha que estar pronto. Exato. E se você pegar o games, começou em 2010. O games começou em 2010. Tá? Não, 2008. Lá no rancho do... É, 2007, lá no rancho do Dave Castro. Você pega a galera que estava no games, meu... Era os alunos, assim, mais simples. As meninas não conseguiam fazer as coisas. Era amador. Era muito amador. Naturalmente, né? Era extremamente amador. E isso foi evoluindo. 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 Então a galera tende a querer ficar mais forte. Querer ficar mais forte. Querer ficar mais forte. Querer suportar treino. Querer suportar. Porque a história do doping, ela vem toda... Não é pra eu competir melhor. Não. É pra eu suportar treino. Treinar cada vez mais. Melhorar cada vez mais. Mais cargas. Exato. Tem todas as substâncias. Três milhão de substâncias. Exato. Porque a dopagem está sempre à frente da antidopagem. Isso é fato. E aí, no primeiro regional, o atleta brasileiro foi pego. No doping. No BCC não teve muito. Não lembro também. Não teve porque não testou. Você falou que testou, né? Não testou, só que era uma vaga só. Então, tipo... É, eu acho que não dá pra duvidar no processo de idoneidade que eles criaram. Eu não duvido. Não dá pra duvidar. Naturalmente que aqui no Brasil, em qualquer outro, outros polos, eles não ficam testando os atletas que eles sabem que estão, que são de ponto. Como eles falam, como a Clara falou, que fazem lá, né? Tanto que a gente tem uma atleta olímpica dentro do Games, que é a Tia Clé. Ela é da LPO da Austrália e agora ela foi pro Bob's Lead. Então, tipo assim... Ela é uma mutante também. Ela é uma mutante. Ela é foda. Eu sou deles hoje. Ela fala que o objetivo dela é quebrar o programa de treino do diretor do Games. É, o cara fala isso aqui não dá pra terminar. Ela vai dar pra terminar. Tanto que nesse ano, teve um regional que ela participou, o diretor de prova desse regional falou, ó, eu montei esse treino, esse treino é impossível fazer em dois rounds. Ela fez. Ela fez. Miserável. É uma maldita. Esse cara deve tá puto da cara. É uma maldita. Ela quase fez em um, né? Ela é... Que era um negócio que tinha que terminar em um minuto, dois, lá, se não terminasse voltava a recomeçar. Ela, ela muito provavelmente, ser atleta de LPO. Exato. Ela deve ser testada. Então, assim, ela prova que o negócio... É, você pega os esportes coletivos, como o handball, que não são esportes que... A gente testa muito pouco no Brasil. Quase nada. Então, eu testei muitas vezes em Jogos Olímpicos, três vezes, já e quatro pra ir. Mas até porque é caro, né? Mas é que... Então, teste é caro. É um teste caro. E quando você pega o esporte de rendimento e alguns específicos, né? LPO, que é o esporte que bode força, atletismo, força explosão, natação, muitos caras testam demais, cara. Então, assim, uma coisa... A história da dopagem, e a gente teve alguns, vários casos de brasileiros agora, né? E aí, você tá vendo um monte de gente que... Ah, convida a equipe para o Apple Games. Ah, não, estou... Estamos... Temos uma pizza em casa e não conseguimos ir agora. Porque o negócio começou a... A fervilhar. O que mostra, para mim, o amadorismo do nível de competição que é, nesse sentido, no crossfit aqui, não é exclusividade do crossfit, né? A gente não tem uma estrutura esportiva nesse sentido, não tem apoio, não tem estrutura para a galera poder ter orientação correta, testagem e tudo mais. E aí, o crossfit, no Brasil, a galera vai na raça. Na raça e no doping, mas na raça. Eles mesmo que treinam no próprio boxe e assim, vai, vai, vai. E, às vezes, nem espera que vai estar condicionado em quarto, quinto lugar para poder ir lá e fazer a testagem. E eles testam, acho que, os três, quatro primeiros, se eu não me engano. Eles testam, acho que, os quatro primeiros, exato. Se eu não me engano. Os quatro primeiros de cada modalidade, então masculino, feminino e equipe. E, esse ano, foi um show de dopagem. É, e eu acho que isso é muito ruim. É muito ruim. Apesar de vocês falarem que a crossfit meio que cagueanda, porque acontece com ela, ela é muito dona de si, da sua... Ela é, ela é bem dona de si. Não é que cagueanda, mas teve quadro dopagem aqui, eu resolvo internamente, problema de vocês e tudo, porque a competição é minha, não vai ter nada, tipo, envolvido com COI, com isso aqui. Ela é a órgão reguladora dela mesma. Se eu não me engano, as equipes que foram, foi o sexto lugar, né? Então, não, nem tá ainda, isso até, tipo... Não definiu isso. Não definiu, porque todo mundo de times, todo mundo de times, se fosse a Clara, se a Clara fosse a crossfit, tira times da América Latina. Não, exatamente. Você entendeu? Tira, porque assim, e aí eu volto lá pra história do Rio. Tipo, pô, a crossfit nunca olha pro Brasil, a crossfit nunca olha pro Brasil. Olha, pô, greve de caminhoneiro, o dólar tá uma merda, a economia é uma bosta, o dono de boxe brigando com o outro, o outro usando a marca assim, assado. Tá, vamos olhar pro Brasil de novo, o BCC, pô, foi legalzinho. Não sei o quê. Meu, foi feio. Não, foi. Tá muito feio. E a galera não bate no peito e fala, fiz merda. A galera pega e fala, meu whey tá contaminado. Porra, whey tá contaminado? Ai, eu não sabia que... Exato. A coisa de falar Papai Noel... Ai, eu não sabia que... Sei lá. Aspirina pegar. Sabe? Deus Aldina... Então, assim, é muito triste. Eu acho muito triste isso. Eu, 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 eu não... Honestamente, eu, nesse sentido, eu achei que eu vou ser o bonzinho. Eu não julgo nem a galera. Achei como eu falei, a galera tá lá na raça. Tá errado, tá errado. Não tem que ir, tem que ser testado. E a galera que quer tá lá tem que saber disso e tem que se preparar. Mas sem nenhum tipo de apoio. Não tem uma estrutura de crossfit no Brasil centralizada. Não tem nada. É, o esporte olímpico é muito claro, né? Por exemplo, Bolsa Atleta. Eu recebo o Bolsa Atleta, que é um programa do governo. Pra você aplicar o seu Bolsa Atleta, a hora que você tá aplicando lá e tudo, você tem que imprimir, porra, sei lá, acho que são 80 páginas das substâncias proibidas pelo, pela UADA. Se você vai ler ou não, você tá informado. E isso, isso é um ponto pra maior, uma pena maior caso o cara. Eu acredito que a crossfit, eles têm isso. Eles mandam, quando o atleta se classifica, que eles são os organizadores... Que é uma maneira da crossfit acinzentar. Sim, e eles têm uma organização, e a gente pode ver até mais de perto esse ano, porque a gente se envolveu, a gente tá se envolvendo cada vez mais com a organização desses eventos e tal. Olha, eu vou chutar que é impecável. A gente tem o briefing dos atletas. O briefing... Com certeza tem. Exatamente. Você falou, ó, essa tampinha tem que tá assim. E é falado. E aí, quando o cara vai lá e faz merda na arena, eu digo, competitivamente, comete um erro, ele fala, não, mas não falaram que eu tinha que estar na minha raia. Foi falado um milhão de vezes. Sei que não prestou atenção. Esse ano eu tive a oportunidade, eu fiz o briefing dos atletas. Porque a gente foi crescendo e tal, 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 a gente é head judge, a gente coordena tal, tal, tal. Então eu fiz o briefing dos atletas esse ano. Então, e eu não fui eu que criei o briefing, foi o cara falando, esse é o briefing. Parará. Ó, o que você acha que tá fazendo alguma coisa e tal? Fui li, 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 fiz o briefing. E aí, um atleta veio contestar x coisa lá, natural, é normal, sempre vem contestar. Aí eu lembro, eu falei, caramba, será que eu falei no briefing? Tava no briefing? Bati o olho, pum, eu tava no briefing duas vezes. Em dois momentos. Então, eles têm essa documentação, que o atleta tem que assinar, eu não vou falar com certeza que eu vi a dopagem lá, mas tudo que é falado no briefing, tudo que as regras, tudo, tá tudo lá. É uma documentação ensinada. Mas aí, eu acho, aí, tentando juntar as caixinhas que eu deixei bem separadas e bem claro, na minha cabeça são separadas, tá? Que tem muito da cultura e da filosofia, principalmente no Brasil até, né? Quando a gente vai abrir um box, quando você quer ser um treinador de crossfit, você vai lá e faz um curso de level 1. Nesse curso de level 1, eles falam muito sobre a filosofia da empresa, eles falam muito sobre nutrição, eles falam muito sobre o treino, adaptação, adapta, você não precisa se matar, você não tem força pra fazer isso, não faça, trabalhe as progressões antes de você ficar se matando numa barra e se machucar. Ah, não deixe seu aluno fazer isso. Eles tomam muito cuidado com isso. Eu acho que tá na hora da crossfit entrar com um capítulo no level 1 de doping. Um capítulo no level 2, que é o outro curso, de doping. É o que a aluna fala, de educação. Exato. Você educar o atleta. Tem que educar. Porque os atletas, eles nascem dentro dos box de crossfit. É claro. O cara não chega, o cara fortão. Exato. Ele nasce dentro do box. E se o coach daquele box não tem uma filosofia alinhada, aquele coach, eu já cansei de ver coach de box que usa e fala pros alunos usarem. Porque você vai levantar mais peso, porque você vai ficar melhor aqui. E aí, de repente, é um cara que caiu de paraquedas naquilo, você entendeu? Começa a usar, começa a ficar bom, começa a ganhar gols por campeonato, não sei o que, e acaba ali. E a gente fica como a América Latina trapaceira, que não merece vaga. Pô, dobraram o número de vagas pra quê? Se não tem ninguém qualificado pra ir. E não é uma qualificação só de performance e carga e padrão de movimento. É uma qualificação ética também, que é a questão do doping, na minha visão. E eu acho que tudo isso entra dentro dessa educação nos cursos, da educação dentro do box. Lá na Saurus, a gente tenta falar com os alunos, meu, não precisa disso. Não precisa disso. E é um movimento meio complicado, porque tá cada dia mais difundido isso. Informação, todo mundo tem informação. Hoje você consegue fazer um ciclo de qualquer coisa do Google. E nutrologia virou moda, médico do esporte, dependendo do médico do esporte, sabe? E você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que tomar muito cuidado. Banalizou, né? Banalizou, não só no crossfit. Ah, eu tomo pra fazer uma reposição, porque eu já tô com 40 anos. Filho, come e treina direito. Banalizou. Dorme direito. Descansa direito. Eu acho que você, então, respondeu a terceira pergunta e acho que a mesma de vocês é a opinião completamente contra. Banalizou. Porque tem gente que fala, não, eu me liberava tudo pra todo mundo e tudo. Cara, são várias as coisas, os problemas. Eu acho que o esporte, né? E o crossfit, ele tem esse viés esportivo também, além do lado wellness, né? Tem o lado, tem o viés esportivo. Cara, o esporte, ele nasceu desse jeito. Eu tenho que treinar as minhas capacidades físicas pra ser melhor que você. E treinar é chato pra caralho. Porra. Do jeito que você veio ao mundo, mano. Exato. Se você veio melhor do que eu com outra, com aptidão física maior. Uma DNA melhor, parabéns. O esporte, rendimento, é pra você, não é pra mim. Exato. E esse, mas sabe, mas esse é o problema. No comecinho do crossfit, até a gente tinha uma frase muito bacana, assim, que todo boxe tinha. O seu ego tem ficado lá de fora. E eu acho que o doping é muito, assim, mostra muito que essa frase não é aplicada. Porque é ego. Você entendeu? É ego. A galera quer uma pílula mágica, onde eu não vou ficar seis meses num treinamento de força pra eu aumentar seis quilos na minha carga. É pular casinha. Exato. É pular casinha. Exato. Porque o doping, ele é isso. Você ter um facilitador. Exato. E a galera quer evoluir assim. É, ninguém vai. Quer evoluir assim. Hoje, desde sempre, todo mundo quer fisicamente evoluir rápido e tudo, não sei o que. Mas hoje, ainda mais jovem. Isso aqui na mão. Celular na mão o tempo inteiro. Você pega um Google. Ninguém pega uma Barça mais pra saber o que tem. Não, pega mesmo. Vocês são contemporâneos ali. Tem gente que nem sabe o que é Barça. É, é. Eu tinha Barça em casa. Então, é, você, assim, hoje é tudo rápido. Então, mesma coisa, o treino, eu quero melhorar rápido. Eu quero fazer o snatch rápido. Eu quero fazer o rank clean. Eu tô com 39 anos. Treino nessa bodega há 10 anos, eu não sei fazer. Mas é. Eu não posso mais por causa do meu ombro. Não, mas é foda. E, assim, e a galera não tem paciência. É, não tem. Eles não tem paciência pra aprender um padrão de movimento. Eles não tem paciência pra ver a programação funcionar. E eles querem mágica pra tudo. Então, fazer um rank clean é uma coisa... É um movimento que você tira a barra aqui, vai de cima do joelho, e você traz pro ombro um movimento padrão. Ela quer uma mágica. Ela quer um drill diferente. Que eu vou jogar a barra nas costas, dar uma pirueta, porque aí vai ficar mais rápido. E, meu, é o básico. Ainda mais quando você pega aluno, atleta mais jovem. O básico funciona. Essas inventações de moda também, que vêm da internet, como isso prejudica. Maravilhoso, maravilhoso. Puta que pariu. Como isso prejudica. Aqui pra vocês é uma bosta, porque o cara chega lá. Ó, quero fazer isso aqui assim, assado. Exato. É um movimento natural, da geração que vem, da cultura, parada, parada. Eu fico maluca com isso. Mas é uma preocupação que nós, e todo mundo que trabalha com esporte, na minha opinião, tem que ter. De orientar. Eu acho que a gente vive num país que carece de orientação. Não é o único do mundo, com certeza. E desinformação, como tem muito hoje. A gente cumpre esse papel. Tenta cumprir esse papel. É, eu acho muito importante falar sobre a questão do doping. Acho que aqui no Pó de Esporte a gente nunca falou. Por incrível que pareça, assim, falamos sobre, discorremos sobre o doping. Acho que tem que até trazer alguém aqui, da UADA, da BCD, pra poder falar melhor. Porque é um problema hoje, eu acho que, não uma epidemia, mas é um problema, acho que desde sempre. Foi o que eu falei, a dopagem sempre vai estar à frente da antidopagem. Vai estar sempre correndo na frente. A antidopagem sempre querendo achar métodos novos. Tem doping genético, tem doping... Então, as coisas são muito malucas. A antidopagem vem crescendo cada vez mais. Eu lembro que há um tempo atrás, a gente fez um passaporte genético. Então, eu estava no Mundial de Handball. O cara foi lá, colheu sangue de todo mundo. Esse aqui é o meu sangue. É o meu passaporte aí. XPTO lá, DNA, blá, 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 blá. Se no meio do caminho aí... Mudou alguma coisa? Não, pior que isso. Se diminuiu alguma coisa dali pra frente, o cara consegue dizer se eu dopei antes daquele passaporte. É muita maluquice. Que louco. A tecnologia vai crescendo, vai melhorando. No futebol, isso é muito no dia a dia, porque é um esporte que envolve milhões. Exatamente. Mas eu acho que você falou bem a história do crossfit. É um esporte que não é abandonado, não é essa a palavra, mas... É amador. É amador. É amador. É amador. Temos atletas que estão se destacando, legal, tudo, né? Mas a gente tem um atleta, principalmente brasileiro, que ele realmente tem chances de ganhar, talvez, esse ano, o Games. E passou no T-Doping, enfim. É o Guimalheiros? Guimalheiros. Exato. Está sendo bem orientado. Totalmente bem orientado. Está treinando nos Estados Unidos. E é um cara que... É aquela coisa. Porque no Brasil, né? Nasce um talento. E não apareceu assim, né? Não. Se eu sei quem é Guimalheiros, é que o cara está aí, ó. E olha o que ele está fazendo. Ele treinava LPO antes de moleque, de 12, de 13, 14 anos. E olha que coisa interessante até falar. A gente tem duas brasileiras indo para o Games, né? A Júlia e a Vitória. Tem o Guimalheiros indo para o Games. O Pedro não foi. Deu o Xabu. Deu o Xabu. É... O Riquelme passou. O Riquelme eu não sei ainda, mas sabe o que é bizarro? Eu não tenho certeza de colocar. E os times, né? Os times todos treinam no Brasil. As duas meninas que passaram não foram pegas no doping. Elas estão limpas. Elas não treinam no Brasil. O Guimalheiros não treina no Brasil. E o Pedro treina no Brasil. As meninas não treinam no Brasil também de... Não. Não treinam também, né? Não treinam no Brasil. Então, é meio... É foda falar isso. Então, assim, eu acho que a nossa cultura, ela precisa ser mudada, assim. Você entendeu? Com relação a como você vai encarar a profissão atleta. É uma profissão atleta. É uma profissão atleta. Se você tem esse nível... Você pode ir trabalhar no banco e pegar o dinheiro do caixa e pôr no bolso? Não pode. Não pode. Você entendeu? Eu posso ir lá na Sauros. Eu sou dona da Sauros. Minha profissão é ser a gestora do boxe. Eu posso ficar pôndo aluno pra dentro sem cobrar? Não posso. Você entendeu? Eu posso pegar o dinheiro do caixa e pôr no bolso? Não posso. É. Então, assim, a profissão atleta, você quer encararar? Você quer ser profissional atleta? Aí eu falo, lá fora, nos Estados Unidos, eles têm patrocínios incríveis. Incríveis. No Brasil, quem mais patrocina atleta de crossfit é a Hopper, que é uma marca que a Carol Robo criou, que veio do crossfit. Porque ninguém dá moral pra gente. Ninguém dá moral pra gente. Eu acho que já tá na hora do crossfit furar a bolha, né? Ter coisas maiores. E quando acontecem casos como esse, eu acho que dá um meio passinho pra trás. É, tipo, mostrar que, opa, ainda não tão prontos pra essa questão aí mais do mainstream, sabe? De, pô, de massificar o negócio e tal. Mas eu acredito muito que as meninas e o Gui vão fazer isso pela gente. Agora. Você entendeu? Porque não tinha brasileiro. Não tinha. Não, cresceu muito. E agora tem, e o cara tá nas cabeças. Tá top 10, pelo menos. Saiu ali, tipo, uns chutes, né, das posições dos meninos. Colocaram ele em nono. Mas o que eu digo, claro, é assim, ó. Quando que, por exemplo, não tem jeito, tá? Ah, eu não vejo TV aberta, mas esses dias, coincidentemente, a gente tava, eu e minha esposa, a gente tava vendo, domingo passado, vendo, a gente não vê, tá? De antes que me julgue, eu não vejo, eu não sei porque que tava lá. Tá vendo Pantanal, tá vendo Pantanal. Juro? Meu amigo. Não, pior, domingão do Hulk. Pior. Aí foi uma atleta lá, eu vou dar uma volta aqui, mas eu vou chegar onde eu quero. Tava uma atleta lá, uma paratleta, participando de um jogo lá, caiu uma bolinha, não sei. E aí, no final, o Luciano Núñez falou assim, fala sua rede social pra galera seguir. Aí eu, pum, fui lá na rede social da menina. Sem sacanagem. A menina tinha 4 mil seguidores. Em questão de um minuto, ela tinha 15 mil seguidores. De fazer assim, pum, rolar, pram, mil seguidores, mil seguidores. É um absurdo. O alcance, o alcance. Eu te pergunto, se o Gui Malheiros e as duas meninas, que eu esqueci o nome agora, desculpa. É a Vitória e a Júlia. A Vitória e a Júlia forem campeãs e campeão dos games, vai passar no Jornal Nacional? Não. Não, não vai. É essa bolha que eu tô falando de furar, do negócio, pum, ficar... Mas eu concordo, só que isso é difícil, né? Não, muito. A gente conhece uma atleta olímpica do atletismo, a Fran. Ela perdeu o patrocínio da Nike pra blogueira. É, não, não. Você entendeu? Tipo assim, cara, se vocês que estão lá, no maior evento esportivo do mundo, que passa na Globo, não tem essa moral, quando que a gente crossfiteiro, tudo sofrendo preconceitos, né? Vai furar. É foda? E eu vou seguir a minha pergunta. E se passa no Jornal Nacional? O crossfit, a comunidade, tá preparada pra receber isso e aproveitar esse momento? Também não. E eu falo isso porque eu pratico uma modalidade que é campeã mundial. Eu ia falar... Mas sabia que eu ia... Eu sabia, das meninas. Passou no Jornal Nacional, isso vai fazer 10 em 2013, quando você abre a sorte. Eu lembro, a minha prima jogava handball, eu gostava, eu lembro. Campeão mundial, Jornal Nacional, teve a melhor jogadora do mundo no mesmo ano. Foi no Jô Suárez, 11 e meia. Já teve um atleta masculino também que foi um dos melhores do mundo, não foi? Tem, o Bruno Souza. Bruno Souza, né? Eu conheço muito pouco de handball. E a modalidade não tava preparada pra viver essa porra do mainstream. Mas aí, é aquela velha... A gente tá... Vítima nunca é, né? Mas é a cultura brasileira, né? A gente é isso. Primeiro, a gente não tem... E eu ia jogar essa pergunta pra você, Diogo. Você que é um atleta de alta performance, quantos anos você treina handball? 715, cara. 715 anos. E eu imagino que você viu uma evolução, talvez, na modalidade em termos de estrutura. Eu imagino, não é a minha área. Como nós vimos no crossfit, como organização, próprio Brasil, crescemos como modalidade, crescemos até competitivamente. Mas é um processo. Se a gente tá falando de modalidades que tem... Quantos anos tem o handball? 54 mil. 715, 715, 54 mil. Quantos anos tem o vôlei? Que eu sou um cara que gosta de jogar vôlei totalmente amador, totalmente errando manchete fácil. O vôlei é um caso que você citou que soube se preparar. Se preparou pro título. Mas quantos anos, né? Vamos dizer assim. Quantos anos? Muitos, muitos. A CBV se organizou dessa maneira. Eu não sei nem contar a história, porque eu gosto só de jogar e brincar. E pra você aí começar a ver realmente a gente brilhar e talvez ter mais destaque. E, infelizmente, nesse sentido, a gente é um pouco atrasado. E aí, isso impacta no esporte. O Brasil... Aprendi na minha faculdade isso. Depois você pesquisar, porque você vê... Você fala, caralho, mas é assim. O Brasil, pra investir em esporte, ele tem que... Ele não investe em massa. Ele identifica o talento. Isso, isso. E aí, ele investe no talento. Então, eles pegam lá a caixa patrocina. Tem quantos? Tem um bi. Aí, por ano, pra fazer o shopping. Tô top. Um bi, caralho. Vamos fazer estrago. O menino que me fugiu o nome aqui... Davara. Davara. Que ganhou... Exatamente. Que é talento. Então, a gente vai investir nesse um bi... Tô chutando, tá, pessoal? 100 milhões. Pra pagar ele, pra estrutura, pra família. Não sei o que que eles fazem. Mas aí, um professor meu falou isso. Eu falei, caramba, é assim? Ele falou, é tal, tal, tal. E aí, você começa a ver. E aí, ciclo olímpico do Brasil aumentaram a verba. Quando foi no Rio. Ah, vamos aumentar a verba. É no Rio. Vamos preparar. A gente ganhou uma porrada de medalha, né? Por quê? Porque investiram naquelas pessoas. Só que o que acontece... Sim. Porrada naquelas, né? Mas aumentou. Porrada naquelas. E aí, o que acontece 20 anos depois, em vez da gente se preparar eventualmente e aproveitar essa onda no bom sentido, ou até mesmo a gente investir como país, nosso governo, seja como for, a longo prazo, né? E aí, não. E aí, o crossfit, aí eu vou te falar até mais. Mário, você acha que o crossfit vai ter espaço para... Cara, 50 anos. Eu sou realista. 100 anos, talvez. Porque o que o Gui Malheiros faz com o que ele tem, nesse sentido, ele tem a genética e a dedicação absurda. Ele tem a dedicação muito. Mas ele, pra mim, é muito... Ah, Mário, quanto tempo você acha que vai ser um atleta com chance real aí? Me perguntaram assim, quando eu falei assim, ah, uns 15 anos, eu acho, pro Brasil chegar lá. Mas não, a gente achou um talento fora da curva. Isso acelera o processo. É, mas não dá pra viver só desse jeito. Exatamente. Não, não dá, não dá. Acelera o processo como um todo, né? O que pode ser... Isso pesa, acho que pra todas as modalidades, mas a paixão é muito forte no crossfit, né? Nós somos apaixonados. Eu sou cheio de crítica, mas, porra, eu sou apaixonado. Eu trabalho de graça nos eventos, tal, tal, tal. E isso pode ser, pode levar uma onda positiva pra esse crescimento. Claro, acho que paixão sem organização, você não vai a lugar nenhum. Mas a gente tá anos luz, eu acho que de fazer alguma coisa... Não é organização, cara. É gestão. Gestão, exatamente. Porque a paixão, assim, eu vejo, fazendo um paralelo ao meu esporte, o esporte é feito pra apaixonados. Exatamente, perfeito. O educador físico, né? O cara que dá treino, é o mesmo cara que fecha contrato comigo, é o mesmo cara que vai organizar a minha viagem, é o mesmo cara que... É tudo o mesmo cara. Porque é um esporte passional, é um esporte que a pessoa ama. Crossfit é muito disso. Muito, exatamente. Quando começar, e a gente falou muito essa palavra, você falou principalmente aqui muito essa palavra de profissionalismo, quando profissionalizar o negócio, gestão, o cara vai cobrar resultado. Igual vocês, na gestão do boxe. Do nosso negócio, é extremamente profissional o que nós fazemos. Quando a modalidade tiver, dessa maneira, sendo crossfit, mudando de nome, cross-training, mais esse nicho, fizer isso, eu acho que é sucesso total. Gente, deixa eu, desculpa interromper, uma hora e meia de papo. Ah, pô, passou rápido, hein? Passou rápido demais, eu olhei agora, eu nunca olho ali, eu olhei agora, já já o Rafa vai estar me gritando. Rafa, você queria fazer uma pergunta pra eles? Qual que era a pergunta, Rafa? Abre o microfone. Oi, aqui é o Rafa, se o crossfit é uma ótima indicação de esporte pra um primeiro esporte, se não é muito intenso, sabe? É uma ótima pergunta e a pergunta que a gente mais ouve, talvez, no nosso dia a dia, e aí falar de como treinadores e gestores do nosso negócio, o nosso papel é tirar a pessoa do sofá, esse é o nosso papel, a gente fala isso, a gente fala isso entre a gente, eu não quero nem, como um gestor de negócio, eu não quero tirar o aluno do meu concorrente, se ele tá lá bem na comunidade dele e tá super feliz. A gente quer tirar a pessoa do sofá. E o crossfit, ele tem um Q de intensidade muito forte, né? A intensidade é uma coisa que você aprende em todo o curso da crossfit, vão falar de intensidade, tal, 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 tal. E a intensidade, ela é relativa à pessoa. Você fazer 10 agachamentos livres pode ser um desafio gigantesco pra alguém, então tem intensidade. E aí vai dar a habilidade de quem treina aí do negócio e da filosofia de negócio, tal, 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 de você saber criar esse ambiente. E a gente tem, você vai dar o exemplo do master. Eu vou até parafrasear. Eu parafrasei e dar o exemplo da sua turma de masters. Não, mas é, a definição do crossfit, ele é amplo, geral e inclusivo, tá? Ele é amplo, porque isso é a definição que a gente aprende no level 1. Você viu que a minha tava tudo errado, né? A busca pelo atleta mais bem condicionado. Ele é amplo, mas isso também no viés competitivo. Na caixinha da competição, tá? Então, assim, o crossfit, ele é amplo, geral e inclusivo. Ele é amplo porque você vai desenvolver muitas habilidades em várias vertentes esportivas. A gente trabalha, a gente até fala que o crossfit, ele trabalha as 10 capacidades físicas conhecidas, né, do ser humano, através da ginástica, do levantamento olímpico e do endurance. Ele é geral porque ele vai trabalhar o corpo inteiro. Então, você vai se movimentar toda hora, não tem dia da perna, dia do braço, é o corpo inteiro, tá? E ele é inclusivo. Por que que ele é inclusivo? Porque o profissional, o coach de crossfit, ele tá capacitado e o papel dele é aplicar o mesmo treino da aula pra 30 pessoas com capacidades diferentes, com perfis diferentes. Então, você vai aplicar o mesmo estímulo, mesma proposta e a mesma intensidade de treino, mudando volume, mudando o movimento, mudando talvez o tempo de trabalho também. Respeitando cada indivíduo. Basicamente, eu até brinco, eu falo que é um personal em grupo. Porque você entra numa... Até tem um professor nosso que falou, você entra numa aula de crossfit, parece a banda do Chaves. Cada um tá fazendo uma coisa. E você fala, que porra é essa? Desorganização do caralho. E não é. Aquilo ali foi pensado. O treino é o mesmo pra todo mundo. Se o Matt Fraser for na Sauros, ele vai treinar o treino da minha aula. E aí, ele vai fazer 40 rounds, eu vou fazer 10, meu aluno vai fazer 20 de um negócio, nada a ver, mas que tem tudo a ver. Você entendeu? Hoje mesmo, o nosso treino era duas argolas, duas entradas na argola, ginástica. Eu li meu ombro. Quatro, flexão de ponta cabeça, tá? E oito, que era o Bell Swing, até acima da cabeça. Pros iniciantes eram, quatro Jumping Pull Up, ou remada na argola. Aí eram quatro... Jips. Jips também. Quatro, dois pezinhos, quatro quilos, cinco quilos pra cima da cabeça, bem trabalhadinho, trava o abdômen. E um Quero Bell Swing mais leve, até a linha do ombro. A mesma coisa, só que diferente. A mesma coisa, só que diferente. Então, o crossfit, ele é pra todo mundo. Ele é pra todos. Rafa, tá convidado pra ir na Sauros. Meu aluno, Rafa. Eu, aproveitando, já que me citaram, eu queria... A última pergunta pra fechar. Dá pra fazer crossfit vestido? Ou tem que ficar sempre sem roupa? Ah, é mais legal se você ficar sem roupa. Tá bom. Dá pra fazer vestido mais errado. Então, se você fala sem roupa pro Rafa, ele vai levar o pé da linha. É semi, tá? Semi, semi. Não é só de boné. A cueca tá valendo já. E aí, só pra finalizar, eu tenho uma turma, que é um projeto pessoal meu, que é o Crossfit Master. Eu tenho um aluno, já tive de 80 anos. Eu tenho um... Meu mais velho hoje tem 73. E eu dou crossfit pra galera que tá com osteoporose, que tá fazendo quimioterapia, que tá com problema na coluna, que tem uma hérnia, já operou a coluna, que tem um problema no braço, tá totalmente encapsulado o ombro, o braço só vai até a linha do... A mão só vai até a linha do ombro. Não consegue fazer esse movimento. E eu adapto tudo. A minha, vai, principal função lá na Sauros é adaptar treinos. Eu trabalho com as grávidas, com as gestantes, com os masters, e a gente tem os adaptados. Eu tenho um aluno que tem... Não tem um pedaço do braço, o outro amputou uma perna. E faz aula em grupo. Com grupo. Ah, mas faz separado. Não. Clara já cuidou. Aí ela tinha que dar uma atenção especial de um cadeirante. Um cadeirante. Um cadeirante que tinha bastante... Que legal, né? Restrição de movimento até da mão, porque ele tinha uma... Tinha paralisia cerebral. Exatamente. Cadeirante paralisia cerebral. E aí, ele então... Então, ele... Além do problema, claro, da movimentação da cadeira, e lá tem bastante espaço, e tem banheiro adaptado. Então, rolou super legal. A Clara, ela obtinha que deu uma atenção pra pegar material. E o meu melhor pagamento... O meu melhor pagamento como coach foi um dia que ele me mandou um vídeo feliz da vida. Foi muito legal. Clara, olha o que eu tô fazendo. Pegando uma panela do fogão e colocando na mesa. Ele não tinha... Ele não tinha fortalecimento de cor. Ele ia ajudar a mãe dele. Ele derrubava tudo no chão. E ele tava cozinhando. E a Clara procurava fazer com ele o treino da aula. Colocava ele na aula. Só que aí, a gente... Enfim, com comercialidade, cobra, Clara, fica com o dinheiro. Porque, enfim, tava fazendo até pra ajudar ele. Menino de gente boa demais. E ele depois foi treinar... Alterofilismo no... Alterofilismo no centro paralímpico. Lá... Pô, ele foi sozinho pegar a metrô. Porque era uma... Ele não saía de casa. Ele começou a pegar a metrô. E no shopping, ele até brincava. Ele, claro, arrumei uma gangue de cadeirante. Você mudou a vida do cara do cara. É o crossfit. Não foi a Clara. É o crossfit mudando a vida das pessoas. Qualquer um pode fazer crossfit. Qualquer pessoa que queira sair de uma vida sedentária, que queira ter qualidade de vida, bem-estar e autonomia, vai pro crossfit, que é o melhor lugar. De todas as críticas ou problemas ou polêmicas que pode ter. Eu sou um cara que eu tenho muitas críticas. É por isso que eu amo o crossfit. Porque eles ensinam isso. Exato. E vai da gente aplicar. Aí tem gente que vai aplicar de uma maneira errada. Tem gente que vai cagar pra isso e vai fazer a competição. E acha que é só isso que vale. Enfim, cada um com a sua cabeça aí no mundo, no Brasil. Mas se você realmente pega o cordo que eles querem realmente fazer, isso eu acredito. Isso eu acredito. Que legal, meu irmão. E isso eles ensinam o tempo inteiro. Eles falam o tempo inteiro. Eles deviam investir mais nisso. Investir mesmo o dinheiro. Nessa comunicação deles. Mas se todo o curso que você vai, tudo que você sem dá pra falar sobre, é isso. É isso. É isso. Isso é muito legal. Cara, assim, acho que a vinda de vocês aqui, pra mim, né, particularmente assim, desmistificou muito o crossfit. Por mais que eu soubesse que não é só o rendimento e tudo, mas tudo isso que a gente falou, principalmente nesse finalzinho aqui agora, pô, super, assim, enriquecedor pra eu desmistificar essa história do crossfit. É bem bonito, é bem bonito. Do doidão, pá, não sei o que, sem camisa lá que o Rafa falou e tudo. Tem também. Tem, tem também, mas é pra todos, né? Não é só pra essa pessoa. Gente, curtiram o papo? Muito. Muito, foi topo. Obrigada a você pela oportunidade. Quem quer conhecer a Crossfit Sauros? Como é que faz? Onde é que é? A rede social, Instagram, site? A gente tem cinco localizações. Então, a gente tem Vila Guilherme, Bosque Maia em Guarulhos, Pompeia, Freguesia e Anália Franco. Então, a gente tá bastante capitalizado, o que é muito legal. Arroba Crossfit Sauros. É só seguir a gente lá, pede informação. A Clarinha mesmo, que às vezes cuida, então é com ela mesmo. A gente tá sempre dentro do box, tem bastante gente trabalhando, bastante gente boa. A gente é muito preocupado em poder proporcionar o melhor momento do dia das pessoas quando elas entram lá. E a gente tem que ter cuidado dessa galera da melhor maneira possível. E dos meus alunos que vão ouvir, eu espero que vocês sintam isso também da gente. Não, com certeza. Tem bastante gente. Estão todos muito orgulhosos de vocês. Prazerzados conhecer vocês. Legal o trabalho que vocês fazem. Não só dentro do box, mas de disseminação do Crossfit. Da palavra. Da palavra. Da palavra. O culto. O culto, os dois pastores. Mais ou menos isso mesmo. Mas muito legal. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você. Espero, de coração, adorei. Assim, pô, papo super longo. Quase recorde do Podesport. Quase, não foi, mas, poxa, muito bacana mesmo. Obrigado. Valeu. E pra você que acompanhou esse Podesport, não esquece de se inscrever em todos os nossos canais. Deezer, Spotify, Olá Podcast, YouTube, tá bom? Like, lembrete, envio, tudo aquilo que você já sabe. Então, fica sempre ligado, porque tem sempre um Podesport novo no ar. Valeu, um abraço. Fui. Fui.